e hoje não descobri aqui ó entramos aqui nessa rua só que não passa ônibus na verdade é dois e vinte aqui só só porque eu falei mal da ponte eles tiram cativô gente também é o estado do caminho que o GPS tá mandando o caminho completamente tombado se der qualquer problema a gente vai parar e aqui tem uma casa como que é tomar banho no motorhomemico depois de 75 horas chegamos hoje vocês vão descobrir como é viajar de motorhomem pelo Brasil levou um ano para construir essa casa a gente nunca viveu isso antes e hoje vamos levar vocês a nossa estreia morando nesse ônibus viajando o brasil aqui no nosso motocicleta estrada de acordo com a definição do dicionário é um caminho que atravessa certa extensão territorial ligando dois ou mais pontos e através da qual as pessoas animais ou veículos transitam e é ela a estrada que vai levar a gente que os mais diversos cantos da América e dando um start no projeto que a gente sonhou há dois anos atrás dá um medinho né mas a gente tá muito ansioso e muito feliz de estar aqui agora aqui agora aqui ó entramos aqui nessa rua só que não passa ônibus na verdade é dois e vinte aqui só que aqui já causou maior tumulto aqui e agora vai parece mentira mas estamos na estrada literalmente e agora é hora de voltar para estrada porque o caminho vai ser longo 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 que eu fico aí gente e agora eu vou mostrar para vocês o luxo do copiloto que eu passei em cinco meses esse projeto dirigindo quase um semestre inteiro rafael está habilitado só agora e agora estou podendo ver como é que é ficar aqui nesse lado aproveitando a vista mexendo no celular bem esticado benefícios que é a segunda vez que eu estou testando só vamos lá então né melhor ter dois dirigindo do que só um para começar essa jornada aí e agora estamos passando pelo quarto pedágio aqui do nosso trajeto vamos mostrar mais detalhes aqui de verdade motorhome pelas estradas do Brasil só vinte reais e setenta é que ele é duplo né eixo duplo é o dobro é quarenta mil reais a gente paga o dobro do pedágio de veículo normal os outros pedágio estava até com uma plaquinha aqui com a quantidade de eixos aí tinha todos os valores eixo duplo quatro seis oito e assim sucessivamente vai aumentando uma das coisas mais sofridas aqui ó fazer um negócio desse é passar pelo pedágio detalhe que a gente tá indo oitocentos e poucos quilômetros beleza então perto assim é longe mas não é nada perto do Brasil inteiro então olha só até o final do projeto né nós vamos ter que fazer a cidade não abriu e ué apitou nem nada foi bloqueado aí ó não funcionou por falta de saldo é que os valores que a gente foi perdendo os valores que a gente foi passando aqui é tão altos lá né é quarenta tá bom vinte trinta quarenta cinquenta reais então aí você vai se perdendo vai passando vai debitando e agora chegou nesse aqui de quarenta não tinha uma edição e é a primeira vez que a gente tá indo tão longe então a gente não tá acostumado com os valores altos de pedágio né a gente só viajou ali perto da nossa cidade tanto que esse aqui quarenta e um e oitenta quarenta e um reais e oitenta lembrando que é porque a gente é eixo duplo cobre duas vezes o valor do pedágio a sorte é que tinha a última nota desse ônibus talvez esse dia que eu vim vou deixar aqui para um dia de uma emergência né qual foi a emergência um pedágio que não passou o cartão porque não tinha saldo calma gente calma calma isso é o início de tudo isso aqui é o começo tudo vai se ajeitar inclusive essa porta aqui vai parar de abrir no meio do caminho enquanto aguardamos aqui no pedágio o meu Vicente vai aproveitando os caminhos da Boas Life pelo Brasil de motorhome um grande estilo aqui ó na casa dele ele já entendeu que é a casa dele a belezinha ó para vocês verem aqui ó quarenta e um e quarenta e segue mais pedágio tem que ir para o Alasca valeu galera esse é o último cinquenta reais que a gente tinha vamos chegar até o Alasca? talvez não fica com a gente para descobrir pedágio tava fazendo eu esqueci oh não é Brasil agora vou parar de gravar novamente para mexer no aplicativo aqui que só tem esse celular para fazer tudo só um minuto o que parece que só tem não é penitenciário feminino é é o Orange da New Black é 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 uma maravilha de noite então tranquilizante hein quase um calmante bom pessoal para onde estamos indo? como é que vai começar essa jornada nossa aí viajando de motorhome até o Alasca? a gente vai viajar o Brasil primeiro quem é novo no canal seja bem vindo aí e quem já segue a gente desde o dia que a gente começou a construir essa motorcasa aqui já sabe que a gente vai começar fazendo os estados brasileiros para depois fazer a parte da América do Sul e subir e chegar lá até a América do Norte então o que que a gente está fazendo? nós estamos aqui agora numa na beiradinha do final do estado de São Paulo a gente passou a cidade de Barretos resumão para quem acabou de chegar a gente saiu de São José dos Campos que é aonde tudo isso começou e aí a gente chegou aqui em Barretos quase atravessando Minas Gerais e a gente está indo rumo a Goiânia a gente também tinha um compromisso de trabalho lá em Goiânia então a gente já uniu o útil ao agradável e falou assim vamos mudar tudo e vamos para Goiânia primeiro e a gente já começa no meio do Brasil enquanto isso a chuva para um pouco e depois a gente vai descendo rumo ao Nordeste a gente vai dormir aqui hoje estamos nesse posto de gasolina e vem ver como é que vai ser a gente parou aqui nesse posto de gasolina em frente para esse mato na verdade a gente ia dirigir mais aí porém eu não gosto de dirigir à noite e ainda mais aqui a BR boa estava vindo até Barretos ali duplicada uma outra coisa dirigir à noite aí agora ela virou só uma pista de mão dupla e aí começou já ficar meio que a direção perigosa não gosto muito o fofoqueiro já está vendo o que está acontecendo parou o caminhão de um lado parou o caminhão do outro a gente chegou todo mundo chegou né de caminhão junto não sei o que aconteceu aí é que a gente vai fazer né como nós somos iniciantes nós estamos aprendendo a gente já dormiu um pouco de gasolina mas somos forasteiros aqui em um lugar que a gente não conhece mas nós vamos lá dentro fingir vai tomar uma cervejinha para dar aquelas boas vindas né e utilizar aqui o terreno para poder se hospedar eu acredito que essa é uma das super dúvidas das pessoas era nossa dúvida também quando a gente inventou de morar no motorhome onde é que dorme no Brasil de motorhome onde você vai ficar motorhome por aí a gente percebeu que é o medo da maioria das pessoas muita gente pergunta isso da nossa família mas não o nosso porque quando a gente entrou nesse ramo a gente já fez amizade com muita gente de motorhome e aí a gente já tem os relatos das pessoas já tem as dicas dos nossos amigos e bom gente vocês vão ver aqui agora a gente está num posto de gasolina que tá cheio de caminhão vou dar um 360 um posto iluminado 24 horas cheio de caminhão tem uma conveniência lá no fundo que que é a gente vai parar no bar ali para tomar uma cerveja mas acho que isso ali é mais aplicado de ser mais barato olha o comida caseira panelinha que fala assim que para em posto eles falam que tem a parte da frente do posto e a parte dos fundos de caminhoneiro que as coisas são mais baratas então até isso a gente já foi informado que é no fundo no fundo você vai ter aquele pf 990 então gente não tem mistério e aqui os caminhos que estão parados vão dormir aí todos sim todo mundo aqui vai dormir aqui provavelmente vão estar descansando e é isso não tem essa coisa de meu Deus do céu como onde vamos parar como é que vai ser óbvio que você tem que lembrar que você está no Brasil então você tem que se precaver né tem até banheiro para tomar banho ah legal olha lá tem banheiro para tomar banho então é um ponto realmente de parada de parada para esticar a perna para dormir para tomar um banho para comer é isso gente só que nós não vamos só parar em postos de gasolina ao longo do projeto a gente vai parar em diversos outros lugares assim como já paramos nas três viagens testes que a gente fez antes de começar isso aqui vocês vão ver com a gente é vamos agora o restaurante capelinha a gente não quer chegar chegando a gente quer chegar com calma e para poder utilizar o serviço do estacionamento sabe o gentileza é elegante uma coisa elegante uma coisa educada olha lá gente esse é o restaurante capelinha comida caseira está bombando tem até um cachorrinho mas vamos tomar um negócio ali só para fazer as honras da casa não tem cerveja lá só tem lanche vamos ver se tem no outro aqui agora que bonitinho bom a gente não encontrou um drink então vai ser a coca de garrafa que faz muitos anos que eu não tomo essa aqui pequenininha eu não vejo também faz tempo já estamos de volta aqui no motorhome e agora vamos tomar um banho estou grudando porque eu fiquei ali na boleia né metade do braço vai bronzear a outra metade não vai bronzear com o passar do tempo nessa jornada aí como que é tomar banho no motorhome como que funciona banheiro no motorhome para quem não viu ainda e não conhece esse que é o nosso quarto o nosso banheiro ele ficou em formato corredor tem o mesmo diâmetro da cama né do fundo do quarto vem cá para vocês verem aqui dentro como que funciona a gente fica o boquiaberto ainda com tudo porque a gente está começando agora essa história então é muito louco imaginar que você estava ali dirigindo suando igual um condenado e agora só tomar um banho e daqui a pouco a gente vai fazer janta tudo aqui dentro desse ônibus o ônibus tem tudo isso que tem em uma casa convencional mais ou menos mas vem ver o Rafa vai tentar mostrar porque é apertadinho acho que é mais fácil você pegar a câmera e mostrar com o seu olhar então eu vou mostrar com o meu olhar olha só aqui estou eu então esse daqui é o banheiro nosso formato corredor ficou muito bonitão a gente gosta muito do banheiro porque ele é uma ilusão de ótica na verdade né pessoal não é que ele é grande lembrando que motorhome não tem como você ter muito espaço não tem o que fazer né então o fato dele ser um formato corredor dá uma certa amplitude para a gente você se sente mais não se sente muito claustrofóbico sabe e o legal também que a gente deixou o nosso box como vocês estão vendo separado da área seca aqui era onde estava a caixa de roda do ônibus então por isso que quando chega ali no box ele abaixa quer ver ó chega aqui ó o box nosso ele abaixa não sei se vocês estão conseguindo ver acho que agora está dando para ver né está vendo que tem um declive aqui então isso que é muito legal porque daí a água fica presa aqui nessa parte não fica espatifando para as outras áreas como vocês estão vendo aqui ó é bastante espaço também no box visto que é um motorhome a gente tem a nossa pia aqui para lavar a mão ó olha que legal pia retrátil e aí que é a nossa torneira tá vendo ó e tudo compacto para a gente fazer a maior usabilidade aí do espaço desse corredor desse banheiro corredor enfim agora vamos tomar um banho então ó chuveirinho ali e vocês vão ver que maravilha é essa aí limpinho sem suor depois um dia de de boleia com o braço grudando de suor do sol vamos tomar banho então vocês vem com a gente mas calma fica tranquilo que não vai ser nada demais não vai ser uma coisa lúdica só para vocês verem como é que funciona terminei o meu banho aqui e é muito engraçado tipo estou tomando banho aqui vocês estão vendo né a gente está aqui na frente do posto é doido pensar que você está dentro de um ônibus tomando banho com essa vista aqui ó estou tomando banho como se não fosse uma casa ai gente a gente está vivendo um sonho de verdade mas a gente está muito feliz está igual criança quando ganha brinquedo novo e quando o pessoal vem aqui no nosso motorhome a parte que eles mais curtem é o banheiro é a parte que a pessoa fica mais surpresa mais impactada quando ela entra no ônibus chega no final né aí chega no banheiro meu Deus tem um banheiro completo com chuveiro tudo e a gente entende esse sentimento porque quando a gente entrou no motorhome pela primeira vez quando a gente inventou de começar isso porque antes a gente nunca tinha visto um motorhome na nossa vida e nem entrada em um a gente ficou bobo também igual crianças também então a gente entende quando as pessoas ficam surpresas assim ficam admiradas a gente fica orgulhoso fica feliz com certeza é muito legal e agora de banho tomado vamos fazer começar a janta gente tomar o banho já ajuda aqui dá aquela refrescada também não só porque a gente estava dirigindo porque assim apesar dessa casa tem revestimento termo acústico aqui dentro dela tem aqui dentro dos dois lados no teto no chão lã de rocha apesar disso fica abafado gente óbvio que ajuda ficaria muito pior se não tivesse tanto na parte do frio também quando a gente tiver um lugar muito frio entra muito a temperatura né fria para dentro mas se não tivesse seria ainda pior mas apesar disso a gente está indo lembrando nós estamos indo para Goiás então assim está calor hoje fez muito sol estou em cima da clarabóia e mesmo assim se não fosse o banho o negócio ia ficar feio e agora vamos lavar a mini louça só tem quatro copos aqui vamos começar a jantar vai começar bonitinho né olha só que interessante esse aqui é ideia de Rafael o seca a louça nossa é seca a louça né escorredor né escorredor é esse tecido aqui um tapete e aí é bom porque para guardar você enrola e guarda em qualquer lugar não ocupa espaço e ele funciona tão bem quanto o secador tradicional então a gente tem gostado bastante e aqui no motorhome gente bem vindo à cozinha esqueci de começar o mesmo liga a luz dele também aqui ó é aqui ó a cozinha o que a gente tem que fazer né a lavagem da louça é por etapas primeiro a gente saboa depois rapidamente lava aqui o negócio porque nós não podemos desperdiçar água e isso é muito legal porque quando a gente começa a morar numa situação assim que você começa a ver o quanto de água que você desperdiça no seu dia a dia que não precisa né só que como aqui a gente sabe que está racionado aí a gente fica sempre se importando com isso né então é é assim ah e uma outra curiosidade nada disso aqui é vidro viu tudo ilusão de ótica isso aqui é tudo acrílico é tudo plástico mas parece vidro né mas não é vidro gente então pode cair que não vai quebrar a não ser que caia muito bruscamente mas já caiu e não quebrou até agora um dos itens que a gente navardeou né que eu gosto muito de cozinha quando a gente começou a pesquisar para criar esse motorhome eu achava incrível ver esses lixos embutidos e depois eu descobri que tinha esse porta esponja também que a gente consegue estar guardando ela vai escorrendo por aqui depois a água seca e aqui a gente consegue ter um lixinho embutido fica escondido prático não ocupa espaço acima da pia e fica bonito também fica charmoso junto com essa pedra aqui ficou bem um contraste bem bacana e a nível de outra curiosidade esse é o primeiro jantar oficial desse motorhome então é a primeira vez que a gente vai fazer um jantar aqui jantar române jantar luz de vela o primeiro jantar da nossa motor casa oficialmente hoje primeiro enquanto isso já vou enchendo aqui a panela para poder preparar a água do macarrão e da onde sai a água do motorhome a água nossa sai debaixo da cama tem uma caixa d'água ali de 400 litros e essa caixa d'água que abastece tanto aqui a cozinha e o tomar banho lá no banheiro que vocês viram e a pia também de lavar a mão do banheiro então sai tudo ali debaixo da cama nossa ali embaixo tem uma caixa d'água por incrível que pareça e enquanto a gente prepara o jantar aqui tem gente que acordou tava dormindo aqui no banco do rei vai dar uma fofocada de leve a janta dele é esse aqui a sua janta aquele ali filho é muito engraçado de ver adaptação do Vicente porque o Vicente morou gente em apartamento e casa a vida inteira ele tem sete anos ele não sabe o que que é sair para fora ver grama ver outros bichos ele não sabe então é muito engraçado e esse é o outro detalhe do nosso projeto aí da buslife br eles vão viajar o mundo nesse motorhome com esse gatinho aqui você nem sabe o que tem no armário né foi tanto tempo esperando o dia que a gente nem sabe que tem no armário gente que a gente já fez uma comprinha na primeira vez que a gente foi fazer a primeira viagem teste lá para o Rio de Janeiro e as coisas ficaram aqui agora sobre a organização da comida dessa casa o que que a gente fez a gente tá congelando tudo vocês viram o espinave tá uma pedra aqui ó como vocês viram também na nossa geladeira a gente tem esse né por a gente ter um ônibus a gente tem pode abusar mais do espaço então a gente tem essa geladeira aí grandona então ela é uma biplex tem a parte do freezer e a parte de baixo então aí a gente consegue fazer uma compra grande e aí ficar um bom tempo aí sem se preocupar em ir no mercado então aí a gente congela guarda as coisas então na verdade a gente também tá reaprendendo aí a viver de um jeito totalmente diferente o Rafa gente ele é o tipo de pessoa que ele faz receita sem sem ter certeza sobre a receita eles eles inventam eles trocam de ingrediente eu sou uma pessoa que se eu for seguir a receita tem que seguir arrisca a receita porque se eu mudar qualquer coisa na receita dá errado na minha cabeça eu não tenho essa aptidão de mudar ingrediente de testar coisa ó ele tem então vamos ver como é que vai ser a situação aqui com expectativa alta o problema de jantar no motorhome né tô com expectativa alta o que que foi? o que que tá pegando? você tá brincando? você tá brincando ou você tá reclamando? hein? pra quem não sabe acabou de chegar o Vicente é surdo gente ele não ouve tá? então ó quer ver? se eu chamar ele ele não vai vir ó tá vendo que a orelha nem mexe? é tudo libras ó ó olha aqui valeu obrigado olha a cara o que que você fez aí? olha só a cara tá metade preta tá interessante hein? tá cheiroso eu dei aquela brasileirada básica não tá elegante o macarrão aqui já deve tá pronto e esse é o nosso primeiro jantar indo embora morar no motorhome oficialmente e agora já que tá quase acabando aqui né? a gente vai colocar a nossa mesinha pra comer aqui no sofá não temos mesa tá no motorhome tipo de net que é o sofá que vira mesa que já tá tudo acoplado a gente não decidiu fazer isso porque a gente queria que esse sofá fosse um sofá cama pra receber nossos amigos quando eles fossem viajar com a gente a única coisa que a gente tem de mesinha deixa eu mostrar é a segunda gaveta aqui ó que fica uma mesinha rápida mas é mais quando a gente estiver bebendo cerveja comendo petisco é coisa rápida não é pra gente jantar né? não cabe nós dois aqui nessa mesinha nessa gaveta mesinha então a gente comprou essa mesa de camping que é uma mesa maleta eu vou tirar ela aqui e vou montar e aí nós vamos ter uma mesa aqui pra jantar tranquilão e tá pronto o jantar da boss life de estreia dessa menina do céu onze e pouco da noite mas o que importa é a estreia nós vamos até comemorar com vinho ó abrimos até vinho mas o brinde fica galera ainda mais com quem tá aqui desde março de 2021 o tomate tá fazendo toda a diferença é isso que é um tomatinho ó nossa que gostoso é por isso escolher esse cara aqui é pra isso como que uma pessoa consegue fazer a receita sem seguir a receita e ficar bom desse jeito é que eu não consegui mesmo? é isso que eu quero saber gente, tá muito, muito saboroso tá uma delícia de verdade mesmo não tô falando isso pra gravar no vídeo não tá uma delícia terminamos aqui e agora nós vamos nos preparar pra dormir porque já é meia-noite um pouco tarde e a gente tava comendo e o Rafa tava zoando que tava um cheiro de urina tava falando que tava cheiro de xixi falei assim, impossível acabamos de sair e o porta-pote nem deu tempo de encher tem um faro muito aguçado tem faro de cão aí não sei se vocês estão ouvindo agora vocês não estão por causa do barulho da água peraí vocês estão ouvindo uns trote parou uma carreta aqui do nosso lado aí levou alguns minutos pra gente entender acho que ela tá cheia de cavalo acho que deve ser cavalo né gente, o cavalo coitado o cavalo tá desesperado lá dentro porque o cavalo tá dando um monte de chutada lá dentro vocês não estão conseguindo ouvir eu acho e o cheiro obviamente tá bem de lá né e aí aí entra aí entra detalhes da vida do motorhome você nunca sabe como é que vai ser seu vizinho da noite olha gente, eu vou mostrar pra vocês lá o que que tem dentro dessa carreta aqui nossa cavalo meu irmão do céu os cavalos tá galopando dentro da carreta sim gente hoje vai ser assim na sua vida e agora vamos dormir já tá tudo escuridão mas a gente quer mostrar um negocinho pra vocês que é a luz natalina não calma tem tem as cores específicas pera aí aquela cromoterapia eu acho que dá uma uma relaxada pera aí não tá indo eu acho pelo menos que relaxa dormir assim ó o que vocês acham o que você acha Vicente então a gente costuma fazer aqui pra ficar relaxante o fim da noite né e é isso gente e é assim que nós vamos terminar a nossa primeira noite aqui no Motorhome dessa longa jornada hoje há trancos e cavalgadas e é isso gente é uma da manhã e os cavalos estão galopando dentro da carreta que eles vão parar e depois da primeira noite acordamos aqui no Aras de Barretos e hoje nós vamos continuar o nosso trajeto 5 reais moço não tem nada só tem débito e agora vamos dirigir um pouco da chuva né e nós né desviamos também aqui pra Bahia por causa das chuvas ficava animado o outro que tava puta sol mas olha só que a gente como é? esse vai ser o trajeto inteiro que hoje é só um trecho mas tá bem bem fechado bem fechado o tempo e outro detalhe gente é o que? tá chovendo tá chovendo a gente é renovato estamos numa pista de uma única mão aí o que acontece? tá uma fila lá atrás de carro mas essa é a fila da nossa não adianta não tem como correr não consigo correr ele é muito pesado óh tá começando a prender lá tá vendo? óh ah gente olha que beleza ou seja a gente gastou sem poder parcelando na esperança de resolver porque é coisa de segurança mas não resolveu agora a gente vai ter que fazer uma gambiarra quando chegar lá em Goiânia a gente vai pôr um limitador porque não sei se tem o campo e o cara não resolveu porque não tem solução sei não é isso vou até Goiânia agora pôr na mão aqui pra fora pra trazer o limpador pra dentro é isso agora eu acho que a gente tá passando na divisa de São Paulo com Minas é óh porque indo pra Goiás tem um trem de trem de Minas é óh é óh olha lá óh então tá cheio de São Paulo olha o estado da ponte meu Deus olha por a cara a ponte a ponte tá tremendo tudo é só um trechinho que nós vamos passar nesse Brasilzão aí porque óbvio que essa não é a pior ponte do mundo do Brasil né vai vir quase óh ali já tem uma galera pescando ali óh olha é legal é um canzão né é aqui no mapa dá pra ver bastante tchau São Paulo óh óh olha a mina essa aqui óh este ano cativou a gente e depois também o estado do caminho que o GPS tá mandando a gente acho que aqui não veio uma manutenção um bom tempo como vai viajar de motorhome pelo Brasil? aqui óh tá dando 5 horas e 44 eu acredito que já vai nessa atual estrada já vai pra 10 horas e a gente não vai chegar não a gente não vai chegar não a gente não vai certeza ah a moda de curiosidade hoje é dia 30 de dezembro dezembro amanhã é 31 amanhã né vai ser Réveillon amanhã onde nós vamos passar alguma coisa legal nós vamos fazer nem que seja pra passar aqui dentro talvez o Réveillon seja dentro do Mopper Home vai ser tudo bem óh óh aqui já uma baixa ah gente olha dá até medo é que é muito buraco gente o negócio aqui é grande não é que nem trocar pneu de carro ela falando o Thiago pegou um buracão aqui agora ele falou dizia que tantos foi só um que eu errei é criticou eu que eu entrei num buraco mas não fiz um skate de 342 buracos mas é que esses buracos dá pra beber bem olha só ah está tudo bem não tem como ser perfeito é gente agora a gente entrou errado ó falou pra gente entrar aqui mas não é aqui é pra cá na direita e agora como que nós vamos fazer o retorno aqui eu acho que eu vou ter que te ajudar lá fora vamos lá então é isso gente desbravar o desconhecido é isso erra o caminho né não estou entendendo muito será que está vindo um carro lá no fundo né eu acho que o Rafa é rápido pode vir pode vir se tiver de boa vai 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 agora piscar alerta acho que ele está vendo né não é possível é gente a coisa continua aqui diferenciada ó a gente vai entrar aqui numa esquerda logo em mais mas por enquanto continuazinho as estradas de Minas Gerais Cadê minha família de Minas aí toda minha família é de Minas você sabia? todos meus parentes meus tios, minhas tias todo mundo de Minas o que traz uma tranquilidade é o que? então a gente falou se der qualquer problema que pode ser que der a gente vai parar e aqui tem uma casa então consegue tomar banho consegue comer consegue cozinhar então esse é o lado que está a tranquilidade apesar de estar numa estrada dessa aí e vai acontecer problema a gente ao longo dessa jornada com certeza já aconteceu nos viagens em teste tem um monte de coisa mas que a gente nem mostrou aqui pra vocês então a gente sabe que vai acontecer muita coisa mas o bom é que isso aqui é uma casa então quando acontecer alguma coisa é só parar e a gente tem a casa aqui né e encontramos o próximo pedágio aqui Jesus nunca nunca fiquei tão feliz em ver o pedágio será que com o pedágio pelo menos vai melhorar? a entrada do pedágio tá boa será? nunca quis pagar tanto um pedágio 4 horas nesses trechos 20 por hora 30 por hora a gente ficou quase umas 4 horas lá na buraqueira vamos ver agora aqui no pedágio estamos perto de Tupaciguara de Itumbiara paramos aqui no posto pra abastecer agora e o que que nós decidimos né como a gente tá indo pra Goiânia e amanhã é ano novo e Goiânia deve ter uma vibe mais cidade grande né aqui é a capital do estado a gente resolveu olhar aqui nas proximidades a gente decidiu que vamos passar o ano novo em Caldas Novas tô falando isso e olhando aqui no GPS Caldas Novas Goiás o que faremos? o que terá? vamos descobrir lá nas fotos achei bonito e a gente vai desvendar junto isso com vocês essa é a vibe nossa coloca vai e lá descobre como é que vai ser vamos ver como é que vai ser nosso ano novo em Caldas Novas e a gente tá o dia inteiro dirigindo a gente saiu lá daquele outro posto de gasolina às 11 da manhã já são 17 horas e não entramos nem no estado de Goiás ainda tá quase olha gente a gente vai a gente foi no passo da tartaruga por causa dos buracos né e porque a gente não corre mesmo porque o trem é pesado não tem como correr então a gente é muito demorado não pode ter pressa tá vendo? não pode ter pressa um projeto desse tem muita calma e a gente não tem compromisso mesmo de horário de nada a ideia é não ter pressa mesmo não ter que ficar correndo porque a vida de correr de cumprir o horário de chegar às 6 da tarde num lugar a gente já tinha antes agora a gente quer ter uma vida diferente a ideia não é ficar seguindo prazo nada mas queremos nós queremos pretendemos chegar hoje em Caldas Novas se vocês vão conseguir ou não vocês vão ver e agora estamos deixando oficialmente o estado de Minas Gerais e entrando não deu pra ver entrando em Goiás na esperança de uma terra sem buracos e a partir de agora estamos em Goiás eu tô muito animado e depois de 365 horas chegamos aqui em Caldas Novas só dá 13 minutos e olha essa estrada não tem buraco lá no fim dá pra ver umas luzinhas nós vamos chegar em Caldas Novas nós vamos chegar em Caldas Novas não sei como é a parte da cidade se fica aberta até tarde é 9 da noite agora já vamos chegar já teremos que tomar uma gelada de Barretos até aqui deu 9 horas de viagem chegamos bom gente foi dois dias pra chegar até aqui agora vamos ver o que a cidade tem pra nos oferecer estamos aqui então já em Caldas Novas agora a gente tá procurando o centro da cidade concluindo não, a gente já passou é, mas tem um negócio ali bem agitado nós vamos parar ali o motorhome nas proximidades vamos ver como é que a gente vai parar e vocês vão ver também quando estaciona o ônibus a cidade não é nossa cabe, tem vaga, realmente tem como estacionar vocês vão descobrir pra gente ai coitadinhos e mal sabíamos nós que tínhamos acabado de chegar nas Las Vegas de Goiás pra você que assim como a gente não conhecia e não sabia nada sobre Caldas Novas vem ver porque que ela é uma das maiores atrações aqui do Cerrado a cidade que é conhecida pelas suas águas termais recebe cerca de 4 milhões de pessoas por ano inclusive Caldas Novas é o maior manancial termal do mundo as águas termais foram descobertas na região em 1722 por Bartolomeu Bueno da Silva que estava em busca de pedras preciosas a temperatura das águas vindas da lagoa de Parapitinga que emergem entre 34 e 58 graus só pra você ter uma ideia no Hotel Roma foi instalado uma torneira de água quente e fria pra preservar as propriedades pro consumo entre os hóspedes e ao contrário do que algumas pessoas imaginam as águas termais de Caldas Novas não tem origem vulcânica elas são naturalmente aquecidas pela temperatura vinda do centro da terra nós vamos ali, ali, no lugar ali e vou colocar um motorhome aqui ó, nessa vaga não é tão difícil quanto parece vocês vão ver ao longo do processo em vários lugares do Brasil lá em São José dos Campos até no dentista eu estava indo de motorhome porque a gente não tinha mais carro, não tinha e o dentista era na região central da minha cidade e a gente sempre achava vaga, pessoal sempre tem vaga chega eu falei do estacionamento porque quando a gente procurou sobre motorhome quando a gente estava decidindo qual veículo que a gente ia comprar pra poder fazer isso quando a gente chegou no ônibus e descobriu que o ônibus era a opção que cabia no nosso orçamento por incrível que pareça, o ônibus é mais barato que a van muito mais barato só que daí a gente foi ver os prós e os contras muitas pessoas pesam bastante no contra de falar que o ônibus não estaciona em qualquer lugar que o ônibus vai ter problema de mobilidade, etc. então assim, eu sei que a gente está no comecinho só que o pouco de experiência que a gente já teve a gente viu que não tem esse problemão tanto quanto a gente achava que tinha mesmo quando a gente lia sobre de ter local pra deixar o ônibus isso ia ser muito, muito, muito difícil agora a gente está aqui, ó nesse lugar maravilhoso tá assustado? o Rafa já me conhece ele sabe que eu escolho a opção que tem mais movimento a opção que tem mais seres humanos gente, o meu raciocínio é o Rafa fica doido comigo quanto mais gente, melhor quanto mais bagunçar tiver, melhor quanto mais claustrofóbico tiver, melhor é assim que eu gosto agora eu vou experimentar com o molho, o molho verde, o molho verde da casa exagerado não, experimentado, mas exagerou tá uma delícia voltamos aqui pro ônibus e agora a gente vai tomar um banho e vai arranjar um lugar pra dormir aqui em Caldas Novas e a gente vai mostrar pra vocês como que a gente acha lugares seguros pra dormir de motorhome pelo Brasil aí o Thiago achou que só tinha aquele bar lá achei uma coisa com mais movimento que aquilo olha só tem parquinho vocês viram que quem segue a gente viu que a gente foi num parquinho lá em Iubatuba olha a carreta fura aquela lá no fundo acaba que nós vamos passar um ano novo era ali era pro tempo... gente do céu um outro sonho meu é que eu tenho muitos sonhos eu só acredito muitos sonhos é ir nesse ônibus eu só ia nesse ônibus com fofão e tudo era aqui mesmo? é isso gente é acho que era na outra não era? não é ai não pode aqui tem que prestar atenção né chegamos no estacionamento do dia como que funciona? a gente usa um aplicativo que os nossos amigos de motorhome passou pra gente muita gente que mora na estrada usa que é o iOverland que basicamente é as próprias pessoas que alimentam o aplicativo então o pessoal vai utilizando lugares vai dando recomendação que é seguro que é próximo de Iguarita 24 horas e do Brasil inteiro então você não precisa ficar procurando lugares quando você chega em alguma cidade a gente já abriu o aplicativo tinha 3 opções de lugares pra pernoitar e a gente tava a 7 minutos desse aqui então a gente escolheu esse aqui e só chegou e tamo aqui ó bem de boa mesmo bem seguro tem um hospital ali que eu acredito que é 24 horas tem uma Guarita ali ó tem hotel também tem hotel a gente tá numa rua inclusive tá cheio de ônibus mostra ali rápido então é isso que nós vamos ficar por aqui hoje nesse endereço ó Vicente Fofoqueiro a gente vai comer aqui um macarrão que a gente não se sustentou só com bolinho amanhã é ano novo a gente vai gastar no ano novo então não dá pra gente gastar nos dois dias tem que escolher só um dia pra gastar e é isso já tamo de banho tomado agora a gente vai comer e amanhã vocês vão ver a continuação disso tchau acordamos aqui em Caldas Novas Goiás e o que nós vamos fazer agora? dormimos aqui né que a gente mostrou pra vocês embaixo dessa árvore um pouco ficou fresquinho de noite só que a gente se deixar aqui as placas solares não vão esquentar não vai produzir energia e a gente não vai ter energia no final do dia pra tomar banho pra usar as coisas no ônibus então a gente vai sair com o propósito de deixar a placa pra trabalhar e também conhecer então Caldas Novas um pouco aí vocês vem com a gente vamos lá então mas que hoje tá nublado aqui tô conseguindo ver né hoje não tá solzão, solzão mas mesmo assim carrega a bateria o problema é você tá num lugar com sombra nem a gente tava ali com a árvore em cima aí ele não carrega aqui então nós vamos na rua aqui pra poder carregar vou até ali tá carregando enquanto estamos pois nós vamos conhecer agora o monumento das águas aqui de Caldas Novas vire à esquerda vamos tentar fazer uma foto legal como a turma não nasce não tiver espaço se deve vamos ver e visitamos aqui olha só nosso ônibus tá ali lá no final e tem um motorhome aqui também ó tem uma combizinha aqui motorhome depois que você tem motorhome você vê motorhome pra tudo quanto é lado meu irmão tava com vontade de me nadar nesse esse monumento a gente a gente tá se perguntando se pode nadar ou não não tô vendo ninguém nadando aqui dá vontade a gente entrou embaixo da cascata ali gostoso porque tá agora tá sol falei que tava nublado a gente decidiu vir pra cidade aqui no laço aqui é assim vocês vão a gente não tem esse planejamento não qual que é o roteiro de vocês a gente tem que chegar em Goiânia vai até chegar em Goiânia só Deus sabe olha só quem veio visitar a Caldas Novas também Vicente que gato gente exige outro outro raciocínio de passeio é tudo novo pra ele né então ficar supervisionando igual um bebezinho gente gente a gente tava aqui e de repente o Golden começou a nadar puxou aí se quiser ir pra lá vai pra lá ô Goiás o que que tá acontecendo nas vagas de estacionamento Goiás olha só como é que nós vamos sair daqui hoje? como é que nós vamos sair daqui? acontece nas verdadeiras famílias acontece e aqui tá o ônibus do lado da prisão de Carandiru do lado ali da fonte que a gente foi mostrar pra vocês mais um ponto pra que o contra de estacionar o ônibus não é tão contra assim é ó tá aqui ó é que eu quero provar isso isso vamos aqui ó ali do lado ó eu quero provar por A mais B que não é contra a galera pensa em não comprar ônibus por causa do estacionamento mas eu vou ao longo dessa websérie eu vou provar que não é um contra isso não é um contra agora a gente tá pronto pro ano novo tomamos um banho já esse vai ser um look pra atrair muita coisa de flor muita alegria muita natureza muitas perspectivas boas pra 2023 tô proibido de reclamar em 2023 então hoje vai ser o meu último dia de reclamação tem mais 3 horas é eu falei reclamar como nós somos forasteiros Oi Ania Oi Ania nós não podemos ir em um grande evento então a gente mas estamos em um grande evento estamos estamos aqui já dando a nossa estreia já é um grande evento e nós vamos aqui passar nosso reunião aqui mesmo no centro de Caldas Novas onde tem uma roda gigante maravilhosa meu super sobrinho aqui com uma guarda chuvinha e assim nós vamos fazer a virada agora a gente vai ali na feira do luar também é ponto turístico aqui de Caldas Novas e ontem eu não vi essa feira do luar que se eu tivesse visto a gente teria vindo aqui daí tem mais agito ainda mais loucura e aí é mais legal ainda vamos ver o que tem lá dentro ó gente é um complexo de cumilanças e artesanato e lojinha e algumas coisas estão fechadas que obviamente né gente falta algumas horas para dar o ano novo né então tem de tudo aqui ó tem comida caseira tem até acarajé que eu vi ali na frente tem... tem chope eu quero saber o que tem de tradicional daqui de Goiás cadê o sabor? sabor de Goiás aqui na feirinha do luar e agora nós vamos sair direto no parquinho que parquinho que a gente quase não gosta então vamos de Aladim tá decidido vamo lá vamo lá ele é na ponta parece que ele tá no Beto Carrino mesmo aqueles filmes trashs e o carrinho voa legal, legal sempre é bom ter posicionamento positivo MEU DEUS AAAAAAAA AAAAAAAA derroa MEU DEUS vai fazer completo puta merda Nemu você não parafusou tem ru ai você não parafusou AAAAAAAA vai na outra é para isso é para isso que eu quis fazer um motorhome para viver a vida assim gente eu chorei agora são 11 25 a carreta furacão é o meu sonho eu vi o fofão lá dentro a gente já achei a central das carretas tem homem-aranha lá quase que estou para o lado é essa que eu quero vir ó o fofão é essa carreta aqui que eu quero vir tá tudo errado do que na carreta furacão a gente veio de novo no parque acabou a carreta furacão não a gente tem uma ideia vamos passar o ano novo na roda porque nós vamos estar nas alturas vai ver os fogos a gente nem sabe se vai ter fogo eu falei para ele falta três minutos e olha a fila falta três minutos a gente não eu acho que não e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui estão aí, apoiando a gente, o nosso projeto desde o início. Verdade. Eles vão assistir em janeiro, mas tudo bem. Nossa, nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente do céu! É sobre, é sobre. É isso, ela não tem medo. Ela é uma guerreira. É isso, gente. Estamos na roda gigante. Caramba! Só um mês, só um mês. Meu Deus! Veina, como é o seu? Meu Deus! Olha, a gente está de cara com o agito do Ano Novo de Caldas Nova. Então, se você quer se divertir na região de Goiás, vem para Caldas Nova. Cara, eu amo Caldas Nova. Se o Ano Novo foi assim, imagina as outras festividades. Então venham, venham. Dia 1 de janeiro de 2023, Caldas Novas, Goiás. E agora a gente acordou, que é 1 da tarde. Então então nós apagamos, comemoramos o Ano Novo, merecíamos. Agora a gente vai tomar um banho para restaurar as energias e vamos hoje trabalhar no dia 1. E já vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui no nosso dia 1. Bom, já tomei banho aqui e agora a gente vai arrumar a casa. Porque isso aqui, gente, bagunça toda hora. Eu me escantei pelo tamanho da casa, a gente faz assim e faz tudo bagunçado. É incrível, ontem a gente arrumou, aí hoje eu não sei se é porque também... Mas eu acho que é isso, a gente vai ter que arrumar, acho que um dia sim, um dia não. A bagunça é muito fácil, gente. E ter uma rotina de organização, onde a gente falta as coisas, tipo, ainda falta guardar toalha. Essas coisas que ainda a gente não conseguiu ainda se adaptar. E hoje nós precisamos trabalhar, fazer o nosso planejamento comercial de 2023. E responder e-mail e já organizar coisas. E ontem, né, a gente se divertiu bastante. Devemos bastante. Voltamos bêbados praticamente para cá. Aí por isso também que ficou essa bagunça, eu acho, né? Minha cabeça está latejando de como é? De ressaca. Está bem bagunçado. Então hoje nós vamos arrumar aqui, para vocês vão ver um pouquinho a nossa rotina de trabalho. Dia 1 de janeiro, começar trabalhando e pôr as cozinhórias. Casa já quase arrumada, quase 100%. Estamos fazendo um lanchinho aqui agora. Estamos de ressaca ainda. Então a gente não vai fazer comida não. E a gente, na verdade, a gente sempre, desde a nossa vida anterior, a motorhome, a gente sempre comia uma vez por, né? Uma refeição por dia, na verdade. Ou almoço ou jantar. Então a gente sempre almoça tarde, come tarde. Então hoje é a nossa primeira refeição. E agora vamos dar entrada ao momento Planejar 2023. Nós vamos sentar aqui, vamos organizar as coisas, vamos responder coisas, vamos responder vocês. Vamos fazer planejamento comercial, porque senão não tem como pagar esse projeto aqui. Não tem dinheiro para continuar ali em 2023, tem que trabalhar. E a planta está ali, a planta molhando. A gente começar aí a nossa profissão bem organizadinha nesse novo ano, que a gente está com força total para crescer nas redes sociais aqui, para conseguir novos trabalhos, novas publicidades e fazer esse negócio acontecer aqui. Já está acontecendo. Estamos aqui em Goiás, né? Vou trabalhar agora, depois eu falo com vocês. Está lotado, está dando uma guerra. Guerra de guerra. E aí, Goiânia? Chegamos. Acabamos de acordar aqui em terras goiânias e hoje vocês vão acompanhar com a gente, porque viemos até Goiânia, mas é um bom motivo. Então, fica nesse vídeo. E aí, vamos lá. 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 E aí, quem sabe, E aí, vamos lá. 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 E aí, galera. E aí, vamos lá. Ó, a janela tá... Na verdade o motorhome inteiro tá aberto, né? Todos os lados. Cara, doceira! Dia final de instalação aqui do nosso ar-condicionado. E ontem já fizemos um teste drive de leve. Ontem de noite a gente saiu e a gente ficou aqui no ônibus com o ar já funcionando, fazendo já um teste. Hoje o Vanildo falou que deu até uma turbinada melhor nele. E agora vamos fechar a cabine, vamos terminar tudo. E aí a gente vai contar a experiência do ar pra vocês. Mas ó, vocês devem estar ouvindo aqui pelo celular, né? Um barulhinho. Já tá ligado. Já tá let it go aqui. Já tá frescando. E olha gente, nossa cara do céu. Isso daqui é um sonho. Ter isso aqui, ó, é um sonho nesse motorhome. Vocês não fazem ideia. E olha, pessoas especiais são assim quando encontram o nosso caminho. Ajudam a gente, fazem coisas que não fazem nem parte do trabalho dele. Tá ali, tá dando maior força pra gente. Vendo, tentando ajudar a achar os buracos da chuva. Tá calafetando um buraco da câmera. Olha a fruta passando. Enquanto o outro tá ali, ó. Às vezes a edição é assim, hein. A metade dos meios mesmo já tá travada. Ó, o bom é que a gente comprou essa mesinha aqui, ó. Ela é multiuso, né? Multiuso. Bom, gente. Estamos aqui no último... Hoje é segunda-feira, Goiânia. Estamos em Goiânia ainda. Último dia. E agora ficou pronto. Daí é o que aconteceu com a casa no meio do caminho. A casa ficou uma grande loucura. Você se encontra roupa, você se encontra seres de outro mundo. E a gente vai organizar aqui as coisas. Vamos organizar a casa hoje. E vamos mostrar uma coisa pra vocês. Todo mundo deve estar querendo ver. Que é o ar-condicionado funcionando. Estamos aqui em Goiânia. De hoje a gente tem um vídeo muito especial. Que a gente ainda não tá acreditando. Bom, gente. Já estamos aqui na Fatos Desconhecidos. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. como que é, afinal, backstage. Que vocês assistem aí os vídeos. Que pegam vários milhões de visualizações. A gente tava conversando ali. Ivan tá estudando aí. Bora ver os estúdios de gravação. Todas as gravações são feitas aqui, nesse imóvel, né? Que eles têm vários cenários. Aqui vocês estão vendo o que tá... Eu não preciso falar nada, né? Vocês conhecem bem esse cenário, eu acredito. Quem assiste, conhece. E olha pra vocês verem. Como que é tudo colorido, as luzes. Parece que você tá em Hollywood. Parece que você tá fazendo gravação em Hollywood. Esse aí é do Ivan, que tem aquele... Aquele... Coisa investigativa dele. Hum. Tá. Por ser considerada... É fácil, né? Qualquer um faz. Ó, gente. Esse é o seu camarim, Ivan? Esse é o meu camarim. Estamos no camarim do Ivan. Com o Ivan. Do Fatos Desconhecidos. Esse aqui é o filme que eu fiz com o Mazzaropi. Famoso o Mazzaropi. Acho que é a primeira vez que eu entro num camarim. Na minha vida. Verdade? Sim, de verdade. Aqui é do filme do Mazzaropi também. Com o Jô Pessoalho, que era um ator maravilhoso. Ó, gente. A gente tá batendo um papo aqui. E eu tava perguntando pra ele. Se ele faz a memorização. Se ele dá pitaco. Como que é a história do roteiro. Porque vocês veem ele gravando lá. Vocês nem imaginam como é que é, né? Então, eu tenho que acreditar. Eu tenho que saber exatamente. E tudo tem que ficar meio com a minha cara, né? Porque senão fica estranho, né? É como se eu estivesse falando as palavras de outra pessoa, né? E tem que trazer as palavras dele pra mim. E assim terminamos uma das maiores surpresas que o País Goiás trouxe aqui pro nosso projeto. Que foi essa oportunidade de conhecer o Fatos Desconhecidos. Um canal que a gente ama há muitos anos. O pessoal foi muito receptivo. Muito gentil com a gente. Inclusive, obrigado a todo mundo da Fatos. E olha só o gran finale que a gente vai mostrar aqui agora pra vocês. Pessoal, sigam o Buzz Life. Combinado? Vai lá, hein? Gente, agora... Olá, boa noite. Nós vamos fazer... Lavar a roupa do Motorhome. Lavar a roupa suja. Nós acabamos... Internet. Calma. Já tá medo ali. A gente acabou de sair do bar. É... Tavam comemorando uma coisa hoje. E a gente tá... Bebeu 10 chopps. Nós estamos muito loucos. E aí eu falei, vamos gravar lavando roupa... É... Pra eles assim, desse jeito. Bom, gente. Chegamos já aqui na lavandeirinha. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. A lavanderia ali. Tá ali. E essa é a primeira vez que nós vamos lavar a roupa do Motorhome. É... Nós vamos lavar as roupas nossas desde que a gente saiu... É... No Motorhome. A gente saiu dia 30 de dezembro. E toma aqui no dia 18 de janeiro. E nós vamos lavar pela primeira vez. Deixa eu mostrar onde fica a roupa suja nossa. Pra quem ainda não conhece, né? Na verdade, ninguém conhece, eu acredito. Embaixo da cama, a gente tem as duas gavetas dos calçados. E essa gaveta aqui, que tá quase gritando pra fora, é a gaveta de roupa suja, gente. É uma gavetona. Eita, Vicente. Não tá fácil. Não tá fácil ter gato aqui. É uma gavetona, ó. Que a gente já fez pensando em armazenar roupa suja. Porque a gente pensou, como é que a gente vai... Onde vão guardar roupa suja do projeto, né? Do Motorhome. Então a gente fez essa gavetona aqui, vocês viram que tá pra lá de Bagdá. Nós vamos colocar numa sacola agora. E nós vamos... Pela primeira vez! Ó, o Rafa tá lá já. Nós vamos ver como que é lavar roupa numa lavanderia. Gente, tem ar-condicionado, tem tudo, tem televisão. Tem tudo, viu? Ó, cheiroso. Fazer uma cervejinha pra cá. Vamos dormir aqui hoje? Não. Agora a gente tem ar. Agora a gente tem ar, tá? Vocês vão ver com a gente, eu não sei nem como é que faz. Nossa, o cheiro daqui, gente, tá tão bom. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Eu tô com fé que vai sair tudo cheiroso. Gente, escoeca freada, esconde. Pessoal, tá vendo aqui as nossas cuecas? Tá vendo a nossa intimidade aqui? Nós resolvemos vir na lavanderia bêbada. Eu acabamos de beber. E minha lavanderia... Pô, menina, cadê a água dessa máquina aqui? Bom, gente, agora que terminamos, o Rafa resolveu... Amado do céu, amado do céu, é isso, gente. Você não ia precisar fazer isso, não, né? De jeito maneira. Você ia jogar tudo, eu te conheço, ia jogar tudo... Ó, mesinho do motorhome virou porta-roupa. Gente do céu. Cara, ele não pode receber uma visita hoje. Receber ferrou. E aqui, ó, o senhor vai soltando o vento. Isso aqui vai secar, gente. Eu tô em Goiás. Se ligar, o ar-condicionado não vai secar. Isso, você precisa ver o cheiro que tá aqui dentro. Cheiroso. Bom que vai... Olha pra você ver. Tô trazendo aqui o quê? Economia com usabilidade. Amanhã vai torar o sol. O final da tarde de amanhã vai secar tudo isso aqui. E quando a gente entrar no motorhome vai tá cheirosinho. Tudo isso aqui que vocês estão vendo vai tá maravilhosamente cheiroso. Não fica lá fora, ninguém vai reclamar que nós estamos fazendo varão ambulante. E a casa fica cheirosa. Olha que maravilha. E pra quem acabou de chegar aqui, né? Às vezes fica se perguntando. Nossa, o Rafa é talentoso, né? Pra inventar essas coisas assim. Se virar bem nos 30, né? O Rafa jogou vôlei durante 11 anos. Mais de 11 anos. E o Rafa morou muitos anos em hotel, albergue. Instalações sem condição pretária. Tinha que lavar roupa em banheiro. Lavava lá e no quarto do hotel fazia tudo isso que eu tava fazendo aí. Então isso aqui é o quê? É experiência. Você vê aqui, ó. Eu já vejo o negócio, ó. Eu já vejo um passo pra gente virar a área. É experiência. É isso. A Buzz Life tem aquele lado, aquele... A Vila Tesouro não saiu da gente. Saímos da Vila Tesouro. Começou esse projeto saindo da Vila Tesouro. Mas a Vila Tesouro não saiu daqui. Deixa eu filmar aqui, ó. Ó, essa seguidora ali, ó. Bizinou. E falou que segue a gente no YouTube. No YouTube, no Instagram. Ah, que da hora. Dia seguinte, as roupas secaram. Tiramos aqui a maior parte da bagunça. O resto a gente vai guardar. Ao longo do dia. O ônibus já tá na estrada. Eu falo ônibus até agora. A gente não costumou falar mal por ônibus. Rafael está aqui no volante. Pra onde será que a gente tá indo? Pra onde será que a gente tá indo? Essa é a questão dos próximos capítulos dessa novela. Dessa novela do SBT. Vocês não sabem o que aconteceu, gente. Aonde irá, rapaz? Vocês não sabem o que vai acontecer. Fica com a gente pra vocês verem. Bom, agora vocês estão vendo. Vocês vão ver cenas raras. Que é o Rafa sem paciência. O Rafa é a pessoa mais paciente que existe no mundo. Uma das pessoas. Existem três. E ele representa a América Latina. Toda vez que a gente vem no posto de gasolina. Ele usa o app que dá o desconto. Todas as vezes dá problema. E agora não estornou o valor do problema lá. Não vende direito. Só sei que o posto tá ligando pra não sei que lado. E ninguém resolve. E tem que esperar. E tá ligando pra uma central. Pro Rafa ficar sem paciência, gente. Muito raro. Muito difícil. A gente já tá aqui há uns, sei lá, 15, 20 minutos esperando. Abastecemos e o desconto não computou. E aí perdemos o estorno. Ele tá até ligando. Faz a ligação. Tô aqui. Fiquei o dia inteiro editando o vídeo. Tô tranquilão aqui. Vou ficar aqui na linha. Ficar torcendo aqui. E só porque eu comentei esses dias. Quer dizer, eu acho que eu comentei. Não sei se foi aqui ou se foi no Instagram. Inclusive nos sigam. Se você ainda não segue nas outras redes sociais. Que o Vicente não estava utilizando os seus aposentos. Eis que, eis que, hoje pela primeira vez, primeiríssima, ele tá dormindo na casinha que foi feita pra ele. Pensada pra ele. E com design pra ele. Pela primeira vez. E ele tá dormindo aqui, gente. Hoje já... Agora é o quê? Dezoito e trinta. Ele tá desde a uma da tarde dormindo ali dentro. Ou tá muito gostoso. Ou tá muito sensacional. Ou ele tá muito cansado, exausto e tal. Ou não sei. Porque ele entrou ali e ele apagou. Tá apagado ali. Finalmente tá usando a casinha. E seguimos aqui no problema do posto de gasolina. Vicente vai dormindo. E nós seguimos aqui. Juro por Deus. Design para. Traz o cartão. Chegamos, que do céu. Nossa, nunca mais. A minha vida. O que aconteceu? Ah. 45 minutos. O que aconteceu? Os aplicativos de cashback que a gente escolhe. Fica escolhendo o posto pra abastecer pra ganhar dinheiro de troca. Aí fica aí. Deu problema, foi cancelado a compra. Não foi estornado ainda na minha conta. Daí pra eles, o posto não recebeu. Aí tem que ficar esperando até 48 horas. Pra fazer. O quê? Aí não tem o crédito mais no meu cartão pra comprar. Faz como que vai embora daqui. O cara do posto falando mal do aplicativo. Eu que não tenho. O cliente que paga o pato. Nunca mais. Denúncia, Brasil. Denúncia. Vou chamar como é o cara do Record lá, o... O muçulmano. O muçulmano. O Celso, o muçulmano. Gente, estamos aqui chegando no nosso destino, no próximo destino. E aí eu falei, será que é o caminhão do lixo? Não, eu falei. O Rafa. Eu achei carreta furacão, eu falei, será que é o caminhão do lixo? É o caminhão da Coca-Cola? De Natal? Ai, cara, eu amo a carreta furacão. Gente, aqui, eu vou realizar esse sonho aqui. Hoje não é no vídeo, não é nesse, mas vai chegar a hora. Olha a carreta! Eu acho tudo, cara. Eu acho tudo. Eu gosto das cores, eu gosto do fofão. Cagaram. Cagaram pra gente. Ele deve estar achando que você ia passar. Olha lá, gente. Saiu, gente. Saiu, gente. Saiu! Ai, Rafa, vai lá. Esse momento... Meu Deus, eu amo demais. Eu amo demais. Gente, do céu. Eu amo, cara. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Ai, meu sonho é um dia, trabalhar por um dia, por um dia. Precisa já, motorista, a gente consegue também. Como diria o Gustavo, o bom filho é a casa torna, né? Chegamos em casa. E até o Vicente tá feliz, ó. Estamos chegando em casa de novo. Eu nunca falei o bom filho é a casa torna, né? A gente falou que você não dá nada disso aqui, já. Ai, gente. A gente vai explicar pra vocês. Vai ter explicação, vai ter explicação. Lamento todo mundo. E eu tô assim, oi! Oi, Ju! Oi, cara! Nós estamos aqui em Caldas Novas de novo. Pra quem acabou de chegar, é novidade. Pra quem já tava acompanhando a gente, sabe que a gente já esteve aqui. Só que a gente voltou a trabalho. A rede de hotéis aqui que a gente tá gravando, que é o de Roma, ofereceu mais trabalho pra gente. E a gente voltou, obviamente, pra trabalhar. Porque precisamos trabalhar pra poder tocar esse projeto. E é por isso que a gente voltou pra cá. Estamos aqui agora fazendo várias coisas no ônibus. E tem novidade do ônibus. Coisas não tão boas. Coisas boas. A maioria não é tão boa. E vocês vão acompanhar o nosso dia a dia. Novidades dessa motocasa. Coisas que aconteceram. E se você acabou de chegar no nosso canal e não conhece a nossa história ainda, a gente mora dentro desse ônibus. Eu e meu namorado, que tá fazendo ali a faxina. O Vicente, que é um gato surdo. Está embaixo do ônibus, provavelmente. Não encontrei? Agora vai dar certo. Com o gato Vicente. Que gosta muito de ficar embaixo do ônibus. Vocês também, mas ele ama ficar embaixo do ônibus. E essa é a nossa história. Essa é a nossa vibe. E nós vamos até o Alasca com esse motorhome aqui. Nós vamos tentar. Vai demorar. Mas vocês vão estar lá com a gente. Vai dar tudo certo. Eu tenho fé que juntos somos mais. Vocês vão ajudar. A gente vai conseguir chegar lá. Bom, a gente tá fazendo aqui uma faxininha, gente. Vocês que estão acompanhando desde que a gente saiu de São Paulo. Que nós aprendemos esse um mês já de projeto, né? Que essa casa, de dois em dois dias... Não, todo dia tem que fazer coisa, gente. É incrível. Ela fica completamente imunda, gente. A gente limpou aqui faz dois dias, né, Rafa? É. Tava belezinha. Tava tudo lindo. Quando vê, a gente vai vindo do trabalho. A gente deixa as coisas... Porque por mais que você possa pensar assim... Ah, casa pequena. Pô, show pra cuidar. Super tranquilo. A gente percebeu que é o contrário, né? Você tem que ter uma organização pesada. Rigorosa. E isso a gente tá tentando aprender nesse primeiro mês. Mas tá difícil. Tão tentando se adaptar. Porque como o Rafa falou, como não tem espaço, é pequeno. É aí que mora o problema. Porque a gente chega com caixa da rua. Chega com camiseta molhada do parque. Não sei o que. E com celular, bota pra casa. Você vai colocando as coisas em cima dos lugares. E aí vai virando uma grande bagunça. E isso porque a nossa casa ainda tem espaço pra guardar as coisas. Como vocês podem ver. Temos armário de guarda-roupa. Tem aqui, ó. Um cabideirozinho. Mesmo assim, a casa fica uma bagunça. De dois em três... De três em três dias. Mas eu acho que é porque a gente tá aprendendo ainda também, né? Depois a gente vai... Acho que a gente vai entrar no eixo. Não é possível. A gente vai se habituar. Vamos ao que nós vamos fazer hoje aqui no Motorhome. O que que tá acontecendo com o Motorhome? O que que aconteceu com o Motorhome? Vou fazer aqui um resumão com vocês. Então, a novidade começa aqui do lado de fora. Nós perdemos essa janela aqui do lado do motorista. Tivemos um problema nela. E aí a gente colocou esse adesivo aqui, né? Enquanto isso. Pra não entrar água quando chove. Pra proteger também. E a gente já pediu a janela nova. Já fizemos a compra da janela nova. Veio lá de Goiânia. Mais um parcelamento pra Buzz Life. Nem como se ela já não tivesse. Assim nós vamos seguir nessa vida. Aqui, ó. Só que a gente não sabe fazer a troca dela. A gente, na verdade, não teve nem tempo. Parar pra fazer isso. Porque a gente fica aqui o dia inteiro trabalhando. Tanto editando vídeo e produzindo conteúdo pra vocês aqui. Instagram, TikTok, etc. Quanto pro trabalho que a gente foi contratado pelo de Roma. É o resort que contratou a gente em Caldas Novas aqui pra produzir conteúdo pra eles. Então a gente fica o dia inteiro na rua trabalhando. Não só vai espaço de tempo, pessoal. Pra gente chegar e ficar cuidando do ônibus. Como a gente tá hoje se preparando pra ir embora de Caldas Novas. Eu tô gravando aqui o final da temporada. A gente passou três semanas trabalhando aqui nos hotéis de Roma. Então a gente tá gravando agora o nosso preparar pra ir embora. Pegar a estrada de novo e ir pro próximo destino. Inclusive, qual será que vai ser? Já deixa no comentário o que vocês acham aí. No final do vídeo eu vou... Vou esse o conto pra vocês. E aí, essa é a primeira atualização. Vamos ter que trocar aqui. Mas beleza, já resolvemos. Aí a outra atualização é o quê? Vejam só o que aconteceu com o adesivo do nosso ônibus. Ah, mas tudo lindo, né? Coisa aqui. Esse prata, acetinado maravilhoso. Aí o senhor Rafael foi fazer uma manobra aqui. E a gente ganhou essa... Eu diria o quê? Uma coisa rústica. Uma coisa estonada. Um efeito, como se fosse hatch, né? Aqueles carros caríssimos que estão na moda. A gente tá morando com o Motorhome dentro desse curralzinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, saindo aqui de fora. Olha que legal. Ali do outro lado é o resort. Vou mostrar. Pera aí. Ali é o resort que a gente tá trabalhando. Um dos. Porque aqui na avenida, ó... Você vai até o final lá dessa rua. Ali é outro. Lá no final tem os Láquas, que é um redondão. Que tem um parque aquático no meio. Mais de 10 dirromas aqui na cidade de Caldas Novas. Quem conhece Caldas Novas sabe do que a gente tá falando, né? Inclusive tem cupom de desconto, viu? Pra você se hospedar aqui no de Roma. Com 20% de desconto por causa da Buzz Life. E o ingresso do parque aquático incluído ainda de graça junto. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês. E aí aqui do lado tem esse curralzinho. Que antes eles tinham animais, eu acho. E hoje eles não têm mais. Então a gente ficou aqui dentro do curralzinho, ó. De boinha. Aí o ônibus fica ali guardadinho. Belezinha. Aí a gente tem incidência de sol tranquilamente aqui. Praticamente um camping, né? É um camping na verdade, ó. Aí a gente tem... Tem escada, se precisar de escada, né? Se precisar de qualquer outra coisa. Tem ali a água também gelada. Tem o quê? Tem até um efeito aqui, decoração de boi, né? Tem um limoeiro aqui, ó. Tem um limoeiro, olha que delícia. A Buzz Life tem que se virar sempre nos 30, na verdade, né? Esses dias a gente descobriu que a placa solar tá produzindo muita energia pro nosso controlador. E aí tava esquentando muito dentro da nossa usina ali, embaixo do banco. E aí eu peguei e comecei a botar um monte de coisa em cima da placa solar pra bloquear o sol, pra não vir como a gente tá usando a luz externa aqui. Então a gente consegue plugar a energia. E aí o sol tá produzindo muita energia aqui, que aqui é bem quente mesmo. Todo dia faz muito sol. E aí agora a gente descobriu que a gente vai ter que ter mais um controlador. Não sabia que a gente tinha que ter, então tem que ter mais um controlador. A janela, acho que você já explicou, né? Não, não cheguei lá, meu filho. Eu só mostrei. Eu parei. Vou rebobinar então, gente, enquanto o Rafa vai armando a escada. Eu parei aqui na adesivagem, porque como vocês viram, a gente tá dentro do curralzinho. E ele foi manobrar um ônibus e tinha esse tronco aqui no meio, né? E ele não viu. E aí ele pegou e estilhaçou aquele lado do ônibus aqui. Mas a gente tem um pedaço de adesivo. Tia extra, já pensando em problemas que a gente pudesse ter. E aí a gente consegue repor, né? Então a gente só vai repor aqui com o soprador térmico. O pessoal aqui da agência de publicidade do resort tem soprador térmico, que eles fazem adesivagem também. E aí depois a gente vai arrumar isso. Então temos essa segunda novidade, olha que maravilha. Lembrando, primeiro mês de viagem, tá, gente? Só viemos pra Goiás, nem saímos daqui ainda. A janela. O tripé tá na janela. Por quê? Do nada, os pistões que seguram a janela não tão funcionando mais. A janela tá caindo. Então pra janela segurar, a gente tá usando o tripé por enquanto, até a gente consertar e arrumar isso, ver o que que aconteceu, qual é. E agora o Rafael vai mostrar pra vocês o que ele fez lá em cima, de gambiarra pra placa solar. Aí, pra contextualizar mais a galera. Lá, as duas placas lá em cima, pessoal, tem uma puta produção de energia. Elas produzem... 810 watts. 810 watts no total. Então assim, é muita energia sendo produzida mesmo. E a gente não tá com um controlador suficiente lá dentro da casa pra dar conta dessa energia. Aí, meu filho, aí entra na lista de prioridades da Buzz Life que o dinheiro não dá conta das prioridades. Toma uma escada pra gente não... Bom, mostra aí pro pessoal. Mostra aí. Pera aí. Ó, aqui, ó, pessoal. Aqui eu botei, eu tampei um pedaço da placa solar. E lá também, ó. Então, pra evitar aí que o sol venha muito forte aqui em cima. E aí fez isso. Botei uma pedra lá. Na verdade, não seria o adequado, mas é a única coisa que tinha pra não voar. Aqui eu botei uma lata de tinta. Botei esse lençol aqui velho e uns pedaços de papelão pra justamente bloquear aí a produção de energia solar aqui. Agora quer ir pra outro belo que tem? Que o pessoal, isso aí é um mês, né, na estrada? Já filma ali embaixo da roda ali que aconteceu também. Nossa, avisa pra ele. Dá um minutinho. Aí o que mais que eu tenho de atualização, né? Maravilhosa pra vocês. Enquanto o Vicente tá aqui, curtindo o passeio dele em volta e embaixo do ônibus. Estamos tirando ali as coisas da placa solar. A gente tá se preparando pra sair com o ônibus. Porque aqui, tava vivendo nossa vida normalmente, e Rafael percebeu que tava um pouco estranho os pneus aqui. E aí mexendo, investigando. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera. Mas ó, vocês vão ver que ele já tá solto, né? Ó, ó. O pneu tá solto. E segundo o Rafael, esse pneu tá estourado. Esse pneu estourou. A gente tem o martelinho, né, de madeira aqui. Tem que bater aqui pra ver. É muito engraçado, gente. Porque quando você coloca a mão, parece que ele tá bombando. Parece que tá cheio, só alegria. Mas como a gente já perdeu os dois pneus do outro lado, a gente meio que tá agora, já meio que... Tem uma leve experiência. E a gente fica bastante esperto. E infelizmente, a gente vai ter que agora na borracharia pra trocar esse pneu aqui. Não sabemos como que nós vamos pagar esse pneu. Como que a gente vai fazer. Porque assim, pessoal, a coisa mais difícil que tá pra gente agora do projeto, as pessoas perguntam direto, né, lá no Instagram. O que é o mais difícil de viver na estrada? O que tá sendo mais desafiador pra vocês? É a questão financeira nossa, né? Porque a gente fez esse motorhome inteirinho através de permuta, trabalho com influência digital. E a gente ainda não vive de internet, pessoal. Por mais que vocês veem aqui nossos vídeos no YouTube, vê a gente no TikTok, a gente não vive de internet. A internet não paga o mensal do projeto. A vivência dele. Os B.O.s dele, os imprevistos dele. Não paga nem perto de pagar. Vocês não têm ideia. Então assim, às vezes a gente não consegue nem o diesel pra ir pro próximo destino. Que nem o caso aqui. A gente vai sair de Goiás e vai direto pra Bahia. A gente vai atravessar Minas Gerais inteirinho. Só de diesel vai mais de mil reais. Só pra chegar na Bahia, né? E a gente não ganha nem mil reais de internet. Só pra vocês terem uma ideia. Então, o mais difícil pra gente hoje é conseguir sobreviver do projeto. E nós saímos de São Paulo e abandonamos completamente tudo pra apostar nesse sonho. Tudo. Nós não temos nada mais em São Paulo. Tudo que a gente tem tá dentro desse ônibus aqui. Inclusive o gato, que eu já não sei mais onde tá agora. Então, toda a nossa vida tá aqui no ônibus. Tudo que a gente apostou tá aqui. A gente nada. Não tem pra onde correr. Não tem fonte de renda. A gente tá postando tudo na internet. Jogando o nosso trabalho 100% na internet. Pra que um dia, né? Não sei. Daqui um ano e meio. O ruim da internet é isso. Que só lá na frente que a gente vê resultado. Só que até lá como que a gente vai fazer, cara? Então, a gente tá aqui sofrido tentando ser persistente, né? Pra não desistir do nosso sonho. Olha só. É assim, gente. Vou falando e o outro vai encontrando o gato. Aí tem outro detalhe também, ó. Segredos de Buzz Life que vocês vão conhecer só hoje nesse vídeo. O nosso motorhome o nosso motor tá viciado nisso aqui, ó. Tá viciado em droga. Tão jovem, se envolveu com as drogas. Só liga no WD, gente. Só liga no WD. Já faz uns três meses que ele virou assim. A gente trocou os bicos do motor vindo de São José dos Campos. Mas mesmo assim Eita, derrubei toda a água do Vicente. Mesmo assim, não adiantou. Ele só liga com o WD. Então a gente tem que espirrar um pouquinho e bater ali a chave pra ele ligar. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso mundo. É, agora com a casa ligada a gente faz o checklist pra ver se tá tudo ok pra gente ir embora. Checklist pra ver se o gato não ficou também do lado de fora. Fecha tudo, fecha todas as janelas, bate o clipe em tudo que tem que bater pra não abrir no meio do caminho. Fecha todas as gavetas. E também o todo. Tem como sair, né, pilotando um ônibus com um todo desse tamanho aberto no meio do caminho, né. Fecha as comportas externas ali de alimentação de energia. Aqui vai também a água do motorhome do outro lado. Tem que fazer isso. Toda vez que a gente vai ligar e vai sair. Tem que lembrar que a casa, uma casa andante essa casa tem várias coisinhas que você tem que ficar checando antes de sair. Ver se as tulhas estão fechadas, ó. Aquela ali tá com a chave pendurada. Aí tem que trancar pra poder sair caindo coisa no meio do caminho. Agora o moço falou ali, ó. Dá pra saudade de dirigir. Então ele que vai dirigindo. E aqui, ó. Tem que ficar ali, ó. Será que tá funcionando ainda? Não, tem que ir com calma. Lembra dali, ó. Não é, mano. Tá. Vai devagarzinho, devagarzinho. Ali a gente botou uma pedra, ó. Porque é alto. Não tem problema. Agora não dá pra falar. Você vai querer dar a volta lá ou vir pra cá, ó. Vamos torcer pra esse pneu aguentar até o borracheiro. Ei, matou a saudade? Vou matar agora. Deixa eu tirar aqui o tênis pra ele ficar confortável. E é bom que ali ele já começou a usar quando a gente tá viajando. Quando a gente liga o ônibus ele gosta de ficar ali, ó. A cheira é lá naquele lugar que você mostrou? Então vamos ver. Foi devagar por causa do pneu, né? Isso, foi devagarzinho. E aí? Vocês têm dúvidas se a gente tem gato? Alguém aí tá convidando? Tá conseguindo ver? Isso. Ó, depois de três semanas. Ah, não. Faz uma semana que a gente não sai com óleo. É assim que fica. A piscinona, gente. Na verdade, a gente acabou de sair de uma, né? A gente não pode nem reclamar, porque a gente tava em uma. Quando a gente voltar pro resort, a gente pode entrar de novo na piscina. Olha a borracharia ali. Ah, Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Tudo que for trocar o pneu, deixa do lado dele lá, ó. Que esse lado aqui não tá lá do outro lado. Então, gente, chegamos, então. Olha, aqui embaixo, só pra vocês verem, ó. Ó o vidro que aqui... Olha só o estado. Perdeu tudinho. Só ficou a aresta dele de sustentação. Tá vendo, ó? E aí, nós vamos trocar o bicho tuí pelo novo, que a gente já tá aqui no ônibus. Mas, ó, tá até agora aqui uns desestilhaçado, porque ficamos trabalhando, né? Não conseguimos arrumar isso. Criança lá no fundo. O calor tá tão intenso. Tô quase vindo nadar aqui na piscina do borracharia. Vou entrar aqui na piscininha. De tanto calor. Tá muito calor. Oito. Precisava de um alicate pra te fazer isso. Eu acabei de pensar isso. Essa é a máquina que a gente precisa. Parece? Essa é a máquina. Olha que pesado. Parece aquele jogo que o cara vai dando uma... Precisamos de uma nessa aqui, ó, tranquilinha. No bagageiro. É, mas ela faz em cinco segundos, né? O serviço. Lembrando que a gente... Lembrando que a gente não tem o ferro pra fazer o giro da troca do pneu, porque sumiu o ferro quando a gente comprou um ônibus tinha. Não sei se levaram, não sei se sumiu. E a gente precisa fazer a aula também de trocar na mão o pneu, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer isso. igual eu tô falando pra vocês, eu vou de pesado. A carcaça do... do... do bicho que eu tô muito pesado. É. Essa coisa, né? O que que faz nesse caso? Bota aqui mais mola, pneu mais... Não, não tem que conseguir ligar pra colocar outra coisa, porque ele é feito com esse tipo de pneu. Entendi. Entendeu? Então, é rezar pra... Olha lá, gente. O pneu que nós estávamos com a suspeita, né? E aqui, a situação aqui, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver no zoom ali, né? E eu acho que já era, pelo jeito. Ele falou que quando é assim já era? É, já era. Eu também falei pra você já imaginava. É porque você não tem como fazer o remendo aqui, eu acho. Vai ser... não aguenta depois, né? É, tá vazado aqui na parte do ferrinho do pneu. É, gente, olha. É sobre. E aí, a gente resolveu colocar o step ali e aí lá, lá em Goiânia a gente vê o que nós vamos fazer da vida. Pelo menos aí a gente coloca esse, vai com o estragado. Enfim, nem eu sei o que nós vamos fazer. Ó, a gente tá com... A gente tem que fechar a mesma parceria, eu acho, com a Google Dear, né? E aí, a gente já tem um pneu, já foi três pneus... Pneus? Pneus. Pneus. Três pneus. 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 O dois de uma tacada só, hoje mais um, e do jeito que ele tá... Também os nossos pneus aí estavam bem precários, eles já estavam com o carro, a gente comprou eles usados, a gente não mexeu nenhum. Aí a gente... A única troca de pneu que a gente fez foi aqueles dois que estourou no meio da estrada e a gente botou meia-vida. É necessidade, né? Não, meia-vida, não é necessidade. Não, eu digo, só trocamos porque aconteceu... E pra você que acabou de chegar, talvez esteja se perguntando, mas por que vocês não trocam os pneus, que é segurança, etc e tal? A gente sabe que é segurança, pessoal, e se fosse uma coisa... Por exemplo, a gente tá ali com o step, ele vai andar, tem o outro ali que tá bom, e nós vamos indo, né? Não é uma coisa tão, tão, tão grave assim. Mas no mundo ideal, óbvio que a gente gostaria de colocar todos os pneus novos, ou pelo menos trocar os dianteiros por pneu novo e passar o dianteiro pra trás, né? E dar um fim nos veinho pra ter a parte da frente novinha, novinha, novinha. Só que não tem como, pessoal, não tem, não tem um orçamento pra fazer isso agora, não existe, não tem. Não tem dinheiro pra trocar os pneus. Então a gente vai ter que lidar com o nosso projeto, porque se a gente parar, a gente não trabalha, não tem conteúdo, não tem como se sustentar, então a gente não pode parar. Não tem uma escolha da gente parar, não tem como, então a gente vai lidando até a gente conseguir fazer um milagre aqui na situação e ir pra estrada com os pneus tudo novos. Vamos chegar lá, vai dar certo. Bom, mas lembra que eu falei que eu tinha novidades boas também? Olha só, a gente colocou adesivo na porta do ônibus com o logo da Buzz Life. A gente esqueceu que tinha esse adesivo aqui do dia que o pessoal plotou o ônibus e tava guardado lá dentro. Aí deu até uma dobradinha aqui porque eu deixei dobrado, mosquei, né? E aí a gente instalou aqui na porta do ônibus, ficou bem bonito, né? Tá vendo? Ficou bem nude. Era pra ficar discreto assim, a gente queria assim mesmo. Olha que legal. Ficou bacana. Agora a gente tá indo no correio de motorhome e vou mostrar pra vocês como que vai num correio de ônibus. E vocês verem que não é tão, tão difícil assim estacionar um ônibus pra fazer as coisas. Até o final dessa maratona eu quero provar pra mais ver que isso não é um controle. que o pessoal não escolhe ônibus. Um dos contras é que aonde eu vou estacionar? Onde eu vou parar o ônibus? Não é tão difícil assim. Também eu não corri agora, não tenho a mínima ideia aonde é, mas vocês vão ver que vai dar tudo certo. E a gente tá tão familiarizado aqui com a cidade que aqui que a gente passou o Réveillon na verdade. E aqui ó, nesse encontro de bares aqui ó. A gente passou o Réveillon aqui e a gente deixava o motorhome parado lá na segunda rua aqui de trás. E agora a gente tá praticamente o nativo aqui em Caldoas Nó. A gente já tá fazendo passeio guiado já. E aqui é a praça, na verdade é o centro, aqui é a feira do Luar, deixa eu ver se dá pra mostrar ali ó. E lá atrás do parquinho. Então essa é a nossa Caldoas Novas. I love, I love. I love mesmo. O parque aqui no fundo ó, não sei se vocês estão vendo aqui ó. A feira do Luar, muita coisa gostosa. Olha lá, o que que eu falei? Parei. Rafael tá lá no... Ali naquele amarelinho que vocês estão vendo ali é os Correios ó, na esquininha se eu não me engano. Tá ali, naquela esquininha. Eu só desci a rua e parei aqui, procurando gente. Tinha uma vaga aqui ó, me esperando. É isso, como se fosse um carro, tá vendo? Não entrei dentro do Correio, né? Óbvio que eu não consegui entrar dentro da vaga do Correio, mas, pô, tá ótimo, né? Não dá pra reclamar. Tá ótimo. Maravilha. É gente, acabamos de despedir agora da última leva que tinha aqui de Caldas Novas. Olha aqui o resort do Di Roma, que nós moramos, trabalhando esses trinta e poucos dias. Olha o Motorhome ali atrás. E foi aqui que a gente ficou todo esse período, fazendo trabalho pro grupo Di Roma. e parece mentira que hoje tá sendo o último dia, gente. E tá sendo difícil dar tchau, né? A gente se apega às pessoas, se apega ao lugar, mas faz parte, né, do nosso processo de viagem, então a gente vai pra outro caminho. É porque é tudo novo pra gente, eu acho que a gente vai se acostumar. vai chegar uma hora que a gente vai... Eu sei. Vai ser tantas despedidas que eu acho que a gente vai acabar se acostumando. Lembrando, pra você que acabou de chegar nesse canal, você não sabe, mas quem tá acompanhando sabe. Esse foi o primeiro estado, essa foi a nossa primeira viagem... Não, primeiro lugar, assim, de ficar na viagem, então foi tudo primeiras vezes. Então a gente tá adaptando o nosso sentimento, adaptando... Se adaptando a essa vida, é tudo novo pra gente. E agora a gente tá aqui tirando o nosso toldo, porque vamos ligar os motores e vamos embora. E vocês vão ver o que a gente vai fazer. Nós vamos passar no supermercado antes, certo? Vamos passar no supermercado, vocês vão ir com a gente, vamos ver se esse ônibus vai entrar dentro do supermercado, como que faz compra de motorhome. Vocês vão descobrir com a gente hoje e é isso. Pode vir. Mantenha reto. Pode vir. Vem. Olha o copiloto. Olha o copiloto desse projeto. Ele adora ficar ali. Agora espera aí, ó. Consegue jogar isso pra mim lá, ó? Aonde? Aqueles... Bichinho? É. A situação do vidro que quebrou. Olha o outro já quer sair correndo. E ó, a gente tá vindo aqui no atacadista fazer compra, porque os atacadistas o busão entra, gente. Geralmente... Olha só, monumento aqui de Caldas Novas. Tão vendo que não tem cancela e não tem limite de altura, né? Então, a gente consegue tranquilão entrar ali, né? Fizemos assim em São José dos Campos. Vamos ver se vai dar boa também aqui em Caldas Novas. Tá vendo? Será que realmente é um problema ter ônibus? Será que é todo esse transtorno que o pessoal acha que é? Vou estacionar agora e fazer compras. É sobre. Bom, gente. É isso, ó. Que nem vocês viram. Paramos na vaga. Tudo bem que a gente ocupa um pouquinho mais de vaga, né? Mas daí a gente para longe pra não atrapalhar ninguém. E vamos. Vamos fazer compra. Pergunta se ele quer sachê. Vamos. Quer um sachêzinho de que? Sardinha? Então, beleza. Então, vamos fazer... Eu acho que é a primeira compra, né? Mostrando pra galera. E a gente saiu de lá com novidades nas janelas. Tem vídeo de filme que a gente foi presenteado pelo pessoal da agência do Dioma. Então, a gente ganhou ali das duas janelas laterais, janelinha pequena. Então, já saímos com um combo e melhor aí na nossa casa sobre rotas. E a nossa compra tá focada nas coisas que a gente precisa. E a gente descobriu nesse um mês aí de... Os primeiros meses de viagem. Precisamos de um balde. O Rafael tá com uma ideia mirabolante agora de virar uma máquina de lavar roupas humana. O legal é aquele balde... Então... O flexível, né? Mas não vai ter aqui, não. Não, aquele lá. Comprar um presente pra criança, né? Senão a criança vai chorar. Vamos escolher o aqui, um melhor. E vamos levar. Pra ele ficar feliz. Peguei um de carne com ervilha e cenoura. Espero que ele goste. Ele reclama, né? Se não levar o sabor que ele gosta em DVDs. Compramos um hortelã, duas caixas de ovo, 300 reais. Isso que a gente quer fazer agora uma Buzz Life melhor, né? emagrecer pra economizar no diesel, né? Você conhece o churrasco? Conheço. Você tá igual a luz e tá com a cara dele. Com esse cabelo. Você tá com a cara dele. Você tá com a cara dele. Bom, gente. É isso, ó. Saímos com a compra. Compra de milhões. Olha o tanto de coisa dentro do carrinho. Quase nada. E ali tá o ônibus. E agora a gente coloca as coisas na casa e vamos pegar a estrada e estamos prontos. Bom, gente. Já tá tudo dentro de casa. Um pouco bagunçado, mas tudo aqui. A gente vai arrumar quando a gente chegar no próximo destino. E Rafa já ligou os motores. Vamos com calma, motorista. Estamos indo embora do supermercado. Tudo certo. E eu vou aqui, ó, editando o vídeo, porque senão vocês não vão ter vídeo no canal. Então eu vou trabalhando aqui, ó, pra adiantar o serviço, porque a gente tá cheio de coisa pra fazer. Só pra nem tempo pra gente, às vezes. E vamos indo tocar a nossa vida pelas estradas pelas do Brasil. Vocês vêm com a gente? Quando a gente olha pra trás e lembra de tudo que a gente largou pra poder apostar numa estrada que a gente nem sabe aonde vai nos guiar, a gente lembra o quão corajoso a gente foi e o quão corajoso tem que ser pra poder fazer uma coisa dessa. Sem chance de voltar pra trás e sem saber como vai ser o futuro. E aí? Você também teria coragem de largar tudo pra trás? Galera, estamos tentando chegar em Aparecida de Goiânia, que fica bem pertinho de Caldas Novas. Vocês estão vendo que aqui tá dando 46 minutos faltando. Mas a gente vai estar dirigindo há umas duas horas, né? Provavelmente. O que é o busão, gente? O busão é lento. Pra você que não conhece ainda, a gente não passa de 80 km por hora. Até mesmo porque não tem como homem, ele é muito pesado, muito pesado. A estrada de vez em quando aparece uns buracos do nada, então a gente fica com medo, né? Perder o pneu nesses buracos loucos aí. E também, aqui dentro, é uma casa, não é um ônibus normal, né? O ônibus normal você vai que vai, só alegria. Aqui não, se a gente andar desse jeito, aí quebra móvel, aí quebra coisa da casa, aí quebra vidro. Então a gente não pode andar loucamente assim, rápido. Bom, pelo menos a gente não. Não sei se outros viajantes de motorhome saem correndo com o motorhome aí. A gente não não consegue, pessoal. Busão tem que ir, ó, numa nais. Tá chovendo também. Tá chovendo. Quem acompanha a gente sabe que o nosso limpador tá voando pra cá. Verdade. Tá quebrado aqui o vidro, eu não consigo abrir pra tirar assim, emperrar aqui. Então tá com adesivo, se emperrar o limpador que tá emperrando, quem viu, sabe que tá emperrando, não tem como abrir ali, ó, pra mexer. Então é isso. Falta só 46 minutos, mas nossa, parece que eu tô indo, sei lá, cara, voltando pra Pedralva, Minas Gerais. Chega nunca. Pedajuzinho, maravilhoso, motivante passar no pedágio. Esse pedágio aqui é assustado horrível. Aí, aqui dá tristeza, viu, porque você paga o pedágio, mas a estrada não condiz com o pedágio. É osso. é fictício, eu acho, por verdade. E olha, vamos ver muita coisa pior ainda, porque o destino pra qual nós estamos indo, depois daqui, diz que o negócio é trash. Vocês vão acompanhar com a gente pra ver como que vai ser. Mas isso é uma aventura, é só uma loucura. Olha, ainda bem que eu fiquei fazendo vídeo lá na mesinha, fiz os cortes até o final e agora só precisa passar por ele todinho, colocando música, efeito, não sei o que, não sei o que lá, pra vocês, porque são, é meia noite, a gente nem comeu, pode. Olha o meu irmãozinho deficiente. E amanhã tem que sair vídeo, hoje é quarta-feira, tá, gente? Só pra vocês entenderem como é a nossa vida, né? Ah, mas por que vocês não se programam pra soltar o vídeo? Porque não tem como, gente. O nosso volume de trabalho hoje é maior do que as quatro mãos da Buzz Life que a gente aguenta segurar. Nómate, por amor. Esse aqui, ó, ele já tá até dormindo. Ele já tá dormindo. Vou dar o sachê que eu comprei no supermercado pra você, calma. Gente do céu. Essas estradas é muito ruim, gente. O ônibus já não é bom, parece que ele vai se desmanchar todinho na estrada aqui, 20, 30 por hora. E caso, vocês não querem entrar na nossa intimidade, estamos cada vez mais trazendo vocês pra intimidade nossa. Daqui a pouco ainda estamos pelados nesse vídeo. Olha como fica a casa. Tão vendo por que a gente não pode correr? Isso porque a gente não correu, hein? Mas é que a gente veio bagunçado mesmo, a gente veio correndo, colocamos as coisas no supermercado e só ríamos e aí ficou assim. Mas, lembra das coisas boas? Vamos lembrar das coisas boas? Isso aqui é uma casa e agora a gente vai tomar um banho. A gente não vai cozinhar porque a gente tá muito cansado. Mas aí a gente vai tomar um banho, vai fazer miojo provavelmente e vai ficar feliz da vida, bonitinho, vai dormir aqui, vai tirar as coisas de cima, é guitarra, é violão e nós vamos dormir. Se fosse carro, gente, eu juro, agora eu acho que eu apagava no carro do jeito que tivesse mesmo. Parava o carro, dormia sentado igual uma estátua porque olha, e daqui nós vamos pra longe, cara, longe. Vai ter chão, viu? Mas agora nós vamos tomar um banhinho e vai ficar tudo novo de novo. Bom, gente, já estamos banhados aqui em casa. A gente vai comer agora o miojo e é sobre, é isso. Ele escolheu o sabor curry, noite, tudo de boa, motorista. Você quer a sua comida também agora? Vai legal que eu falo com ele, mas ele não ouve. Você quer a sua comida, gatinho? Pera aí que o pai vai trazer. Também tem, gente. E o dele, é o manjar dos deuses. Ah, eu machuquei o dedo hoje, por isso que eu estou segurando as coisas assim. Eita, hein, chega a manteiga derrete. Vem cá, ó. Vem, vem, ó. Ô, meu filho. Não ouve, não ouve. Vamos embora? Vamos ser felizes? Então vem aqui comer aqui embaixo. Vem. Ah, agora vem. Vem correndo. Feliz da vida. Vou deixar aqui o seu. Vou deixar aqui. Toma. Não, pode comer. Aqui. Eita, mas está cego também. Olha lá. Pronto. E fizemos as crianças felizes. E eu aqui vou de Akisoba. Bom, pessoal, já acordamos aqui hoje. Outro dia. Tiago está aqui editando o vídeo para vocês, ó. Então é isso aí. Ontem ele dormiu. Na verdade, no meio do caminho ele veio fazendo. Então acordou aqui e já está fazendo a finalização do vídeo. E o que a gente veio fazer aqui em Aparecida de Goiânia? Olha ali os motorhomes ali fora. Então a gente veio arrumar algumas coisas que estava precisando. Nosso vídeo que vocês viram ali que tinha quebrado. E também alguns outros itens que desde entupimento do banheiro que aqui no box estava entupindo. Então a gente vai ver o problema, né? com o que que seria. E alguns outros retoques. Desde parafusar aqui o armário que estava caindo. Então a gente estava aqui e resolvemos parar aqui na BTS aqui do Jefferson que é o nosso amigo para dar essa força aqui para a gente. E vamos seguir aqui fazendo. O Vicente está aqui morto. E seguimos a manutenção. Aqui, pessoal, é o vidro que a gente comprou. Ele é ondulado aqui, ó. A gente até tentou fazer um esquema com uma vidraçaria, mas ele não fazia esse vidro aqui ondulado. Então esse vidro vai ser colocado aqui nesse buraco ali, ó. Aí vamos ver se a gente consegue aqui fazer esse encaixe desse vidro. Ó, e aqui embaixo, pessoal, que eu falei que era... Estava dando problema... Estava entupido, na verdade. Aqui nesse canto eu mexi bastante e chegou a arrebentar o cano. Aí começou a sair água por ali. E aí o pessoal vai dar uma força aí para ver de onde está vindo ou por que não está descendo a água do banheiro. A gente toma banho e começa a encharcar tudo e aí a gente vai, talvez, trocar de cano, será? Ou só fazer o que você acha que vai melhorar aí? Porque agora o problema foi o jeito que fez a caixa. Ela é muito alta em relação aonde que a mangueira sai. Então, tipo, ela dá uma volta muito grande e isso acaba que ela não dá vazão para entrar dentro da caixa. Então aqui, no momento, talvez só diminuindo a caixa. Diminuindo... Baixando? Baixando, diminuindo a altura dela. Ah, então, viu ali? Aqui está vazando no ralo. A última vez a gente tentou botar um PU também aqui bem ali, um pouco mais em cima. e vamos ver se a gente consegue porque senão não tem como a gente tomar banho porque começa a encher a água e não desce. Agora vamos ver aqui se vai rolar para colocar o vidro aqui. Eu acho que agora um problema foi solucionado aqui. Conseguiu encaixar o vidro aqui, e é assim, as coisas têm que acontecer para a gente aprender, não adianta. Então agora a gente já sabe se acontecer um BO aqui com o vidro, que a gente tem que tirar essa peça daqui, retirar e colocar o vidro e encaixar por aqui. Então, agora algo a mais que a gente já sabe. E também acabou de chegar aqui para a gente, a gente fez um pedido do porta-pote para a gente colocar lá, porque o cheiro é insuportável quando a gente faz o caseiro. E vamos ver se esse aqui vai adiantar também. Outra coisa aqui, o nosso pistão não estava aguentando a janela. Toda hora está baixando, na verdade. Abre ela e solta para mostrar ali. A gente abre e ela cai. Então a gente vai trocar para ver se agora ela fica parada. E agora depois a gente tem que ver outras coisas que a gente está precisando que tem vazamento das janelas, para a boia que não está abrindo ali. travar a porta do guarda-roupa ali durante a viagem e ela abre sozinha. Após 300 horas, a perna minha chegou em um estado de gangrena e agora eu vou ficar vazinha até o final do dia. Já choveu, já deu sol, já choveu. Olha, gente, não indico ficar trabalhando no computador com o joelho flexionado. Mas você pode, muito Lady Gaga dançando e já está preparado para esse joelho. É que eu tenho certa flexibilidade, hein? O que você está comendo aí? Estou comendo aqui uma aveia. Um bambuco? Bambuco. Uma aveia com banana. E aí hoje a gente descobriu que a nossa clarabóia aqui não funciona mais, não abre. Então já temos um B.O. aqui e segue chovendo aqui em Aparecida de Goiânia. Bom, gente, terminamos hoje aqui o que tinha que fazer na montadora. A gente está esperando uma peça que vai vir do Mercado Livre só na quarta-feira. Hoje é quinta. Eu sou obrigado a ficar até quarta-feira por causa disso. Aí nós vamos voltar na montadora para poder fazer a instalação e a gente vai mostrar para vocês que peça que é que vai fazer a diferença no negócio aqui. Aí o Vicente está meando de fome que a gente ontem comprou o sachê e eu esqueci que estava na última parte da ração do potinho dele e não tem ração. Ele está desesperado até cansou de mear do que ele já tentou. Então agora a gente vai para a Goiânia que a gente está em Aparecida de Goiânia que na verdade é Goiânia, né? Vamos lá para a Goiânia amanhã a gente vai ter coisinha do ônibus para arrumar lá e aí a gente já vai dormir lá e vamos achar ração para o Vicente e ração para a gente e todo mundo vai começar a ração. Bom, gente, eu mais uma vez militante do estacionamento que ao longo do... Eu vou provar para vocês até o final que o que falava de contra do ônibus é mentira. Olha o ônibus ali. Olha o ônibus ali. Olha o negócio de ração aqui. Ele quer te engolir a boca baixa agora que o ônibus é sabe do que lugar, gente. Mas olha ali. O ônibus está estacionado ali na frente de um condomínio. Podia até visitar um amigo que estivesse. O negócio da ração está aqui porque quando a gente foi comprar ônibus e no começo foi muito difícil, pessoal, porque não tinha conteúdo de motorhome, de ônibus dando dica. Não tinha nada. A gente não achava. O que tinha de ônibus eram pessoas que estavam viajando, não falavam sobre a experiência, não falavam sobre valores. Eram pessoas que viajavam de outra maneira, né? Com ônibus. Então a gente não conseguia informação, a gente não sabia de nada. quando a gente achava sempre tinha o contra, estacionar. Ônibus é fogo porque pra estacionar, pra estacionar, mas tô aqui em Goiânia, capital do Goiás. Vamos ver quando a gente chegar em Nova York. Quando a gente chegar em Nova York com esse ônibus, aí a gente vai conversar de novo. Chegamos. Agora eu vou mostrar a realidade do mundo do gato pra vocês, hein? Estava aqui, né? Vendo a ração, não sei o que. Aí eu olhei pra cima, vi a caixa de papelão. Falei, rapa, que beleza. As caixas de papelão. Quem tem gato sabe como é, hein? Fica louco, quer gastar algo que não tem. Aí eu fui me aproximando da caixa, vocês vão se aproximar comigo. Aí fui me aproximando, né? Vou mostrar o preço pra tentar chegar lá. Deus, a caixa de papelão mais cara é que eu já vi em toda a minha vida. Eu faço uma dessa por 10 reais. Já coloquei, gente. Chegamos no ano de novo. Vou mostrar pra vocês agora o poder do olfato de um gato. Como ele não ouve, eu acho que o olfato dele deve ser mais poderoso, né? Valeu. Eu fiz, eu não tava gritando de fome, não? Viu? Falei pra você? Cara do céu. Falei pra ele deixar ele aqui. Valeu. Vou deixar aqui quando ele quiser. Ele que vem aí, coma. E chegamos no destino da noite de hoje. Posto de gasolina. Vai estar com a gente presente aqui ao longo dessa jornada. E é isso, gente. Agora nós vamos descansar. O Vicente não comeu a ração depois de ter meado igual um louco. Agora tá comendo, né? Deixa engraçado. E amanhã temos mais coisas em Goiânia. E sábado vai ter encontro com os nossos seguidores aqui de Goiânia antes da gente ir embora do Goiás. E se você tá vendo esse vídeo, não vai dar tempo. Mas a gente vai mostrar um pouco como é que foi pra você. E hoje aqui a gente vai entrar ao vivo no link da Rede Record aqui de Goiás. Nosso busão aqui do fundo. Só estamos esperando o pessoal avisar aqui o repórter que a gente vai entrar ao vivo aqui. Eu, como eu não gosto de câmera, já tô me tremendo todo aqui, né? tento me fugir ao máximo que eu posso. eles estão viajando, olha, nesta casa móvel, um sonho que começou há dois anos e agora se tornou realidade. E o primeiro ponto que eles escolheram pra essa aventura, a maior da vida deles, é justamente o estado de Goiás. Eles já estão aqui há quase dois meses pra realizar esse sonho que agora se tornou realidade. Saia além do que a gente imaginava. No começo era só pra gente fazer um ônibus, pra gente sair viajando aí. Era um ônibus, viu, Branquinho? Pra 21 pessoas. E agora eu vou mostrar e vocês vêm junto comigo como que esse ônibus ficou. Cerca de 30 mil quilômetros, sabe até onde? Até o Alasca. Olha, e a gente vai embarcar nessa história também, pelo menos um pequeno trecho aqui em Goiânia. E eu vou mostrar aqui que o negócio é confortável. Tá aqui o gatinho de estimação que faz companhia pra eles. E daqui a pouquinho, a qualquer momento, viu, Branquinho? Olha só o conforto, ó. Até parecendo aquelas poltronas do pessoal que joga videogame, né? Bem confortável. Eu vou mostrar como que é transitar dentro de um motorhome como esse. Nós estamos aqui em Goiânia, no Parque Flamboyant. Já estamos no nosso terceiro dia de Goiânia, capital do Goiás. Nosso ônibus tá aqui. Olha ali, atrás dessa árvore. Esse parque maravilhoso aqui. É bem bonito aqui. Central Park. É o Central Park aqui. de Goiânia. E hoje nós vamos fazer um encontro com os nossos seguidores daqui a pouquinho, às duas da tarde. E vamos receber a galera aqui pra conhecer a nossa casa. E se você tá assistindo esse vídeo agora, não dá tempo de avisar, talvez, mas eu coloquei o post aqui no YouTube, na aba comunidades. E vamos ver se vai vir alguém pra vir aqui bater papo com a gente. Ontem estávamos filmando pra vocês, a gente estava fazendo pra Record. Hoje a gente está fazendo pra Band aqui. Mais uma matéria. Temos aqui a gaveta, ó. cabe bastante coisa. A gente vai ficar famoso aqui, ó. Assis o nosso que é mais legal. Ae. 3, 2, 1... Agora sim, já estamos dentro do busão, o Motorhome do Thiago e do Rafa. Onde que vai ser? Eu quero ir lá também. Eu sou de longe, eu queria estar aí. Aí a gente fala, meu, como assim? Como tem pessoas que gostam da gente? Sendo que a gente começou literalmente há pouco tempo nessa questão da viagem, né? A gente já está na internet há dois anos com a construção do ônibus. E aqui embaixo, o quarto do Vicente. Temos um gato, um integrante, aqui nessa pinta. E ele trabalha com a gente na influência digital também, viu? A gente bota o gato pra trabalhar, mas a gente também paga pra depois ele não acabar a justiça e der problema pra gente. A gente vive, trabalha e é através disso que a gente vai fazendo o projeto acontecer e vamos chegar até lá. De São José dos Campos, que eu vou ter no Goiás agora, vamos fazer o Brasil inteiro e vocês vão ver ele chegando lá. Oi, tem até criança! Nós vamos ver a votação máxima hoje da Buzz Life. Vamos lá! Gente, o tema é alguém mais alto que o Rafael. Como que é o seu nome? é o seu nome? Cauã. Cauã tem dois e? Dois e seis. Dois e seis. Olha aqui, gente. A prova que o ônibus aumentou o teto. Dois e seis. Dois e seis. Eita, que covid. É, você só não pode ficar cem por cento. Gente, eu vou mostrar a geladeira pra vocês, tá? Tá bom. Essa é a geladeira do nosso... Essa é a nossa dispensa. Olha que o Rafael, agora eu vou contar, ele não tá aqui, né? Olha o que ele fez lá no de Roma. Ele trouxe sorvete. E ele tá aguardando o dia que ele vai comer. Eu não sei o que não. Gente, não é que tem um dinossauro aqui no encontro da Buzz Life? Olha só isso aqui. É, eu fiz ela saindo, na verdade, de pé. de você tentando passar a cabeça. Gente, olha isso aqui. Acho que vai ter que comprar uma dessas também. Pode ir. ajuda ela lá. Ajuda ela a subir, que acho que ela não consegue ver o... Gente, a visita de hoje. Olha só. Só no Goi... Aqui tem Pequi, aqui tem Guariroba, aqui tem Alegria, tem Virginia, tem dinossauro. Só um minutinho. Seu filtrato também, colega? Filtrado? Não, eu acabei de passar no parque, eu vi esse food truck. Aí eu vim ver o que que tem. Eita, o brinde. E aí, garoto. O encontro do brinde. Olha, fez um café pretinho, mas não tem chantilly. Serve, serve, serve. Ela queria uma versão Starbucks, mas... Ainda não é profissional, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar com o tempo. Olha lá, gente, agora a imersão foi o quê? Estamos levando os nossos seguidores. Foram corajosos nesse nível. Também que estão dois meses, já tem um pouco de experiência, né? Pra pilotar. Estão indo com a gente aqui. No trânsito de Goiânia, foi tão... Foi tão salientado aqui, que é um trânsito bem diferenciado, inclusive, cuidado. Ali é o estádio, acabou de ter jogo, né? Qual é o nome do estádio? É, Serra Dourada. Serra Dourada. Teve o estádio ali com jogo hoje, então tá uma loucura, e a gente tá indo pra um outro ponto, aonde vão disponibilizar uma tomada pra gente, é, poder ficar de boa aí aqui, nos... Como é o lugar que a gente tá indo? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. E é isso, gente, colocamos seguidores de casa, eles vão dormir aqui hoje com a gente, vão tomar banho, vão viver um Big Brother aqui. E a cara dele mesmo. Ó, gente, chegamos, chegamos. Aqui chama Oscar Niemeyer, que foi simplesmente o arquiteto que projetou Brasília, né? Ó, o Vicente tá em casa, infelizmente ele tá com roupa preta, quando ele chegar na casa dele, ele vai ver ver o que vai acontecer. Vamos lá. Tá com a roupa dele. É assim, gente, aí vocês perguntam, ah, como que é a adaptação do Vicente, a vida na estrada, é isso. Resumindo, ele não tá nem indo pra barra. Você tem medo de gato? Não? Não pode deixar ele, ele é bonzinho. Goiânia. Gente, o melhor de tudo foi que a gente contou esse pessoal que tá aqui ontem na balada, no final a gente não ir embora, na balada não, é no parque. É. E aí eles foram ver a gente lá no final e falaram, ô, agora que não é, não sei o que. É o nosso jeitinho, gente, é o nosso jeitinho. A menina ontem bêbada, já veio aqui na nossa casa, viramos grandes amigos e eles agora já estão dentro da nossa casa e vão ficar bêbados no final do dia. É assim, gente rápida, vai ser uma loucura quando chegar no último estado brasileiro. Imagina, como será que a gente vai estar, né, quando chegar em Rio Grande do Sul? Nossa, quanta história, quanta coisa. Eu acho que o Olímpio já vai estar assim, assim, a nossa. Vai, vai estar como um ping-pong. Ó, gente, chegamos, já está ali mapeando a terra dele, nova. A gente tá dentro, eu não sei se é museu, amiga, é museu? É um museu, é um complexo. É um centro cultural. Eu acho que eu perguntei e tô falando de novo, eu esqueço as coisas que eu falo. Centro cultural Oscar Niemeyer. E a gente tá nesse momento de contemplação, nossa casa tá aqui, nossos amigos estão aqui. Sabe aquele silêncio bucólico? Tipo assim, vocês ficam olhando pra casa, a casa fica aqui olhando pra vocês e a gente fica em silêncio, observando tudo isso. Contemplando só. Olha o Rafa vindo, o Vicente já viu os cachorros, agora tem que ficar... Olha lá, olha lá. Ele sabe que não é pra ele... É, eu vou caçar ele. Usa ali. Tudo. A cara, a senhora, e aí isso aqui é o xodó. Isso aqui é o meu xodó. Aí botou uma cadeirinha. Sim. Lá em Prado, na Bahia. Na Bahia. Fica tomando uma caipirinha gostosa. Nossa, eu quero, eu vou comer bebendo lá. Fechou. Olha só, o orgulho dele, gente. A menina dos olhos dele é esse todo. Ele ama. Ele ama o todo dele. Olha que momento de contemplação, gente. Olha o público. E aqui embaixo, que nem caindo. E o legal que o todo, o braço dele é escondido, ó. Entendi. Estamos aqui em Goiânia, né? Vocês já sabem. Estamos no Centro Cultural Oscar Niemeyer e tem uma coisa muito legal aqui. Tem um patiozão, como vocês estão vendo, além das obras arquitetônicas, né? Do arquiteto. A galera tá aqui. Tem patins, tem patinete, tem skate. Só você alugar. A gente alugou o nosso. Então já tô indo pra trás aqui. Mostra isso aqui. Mostra o seu pai, né? Menino, senhor. Vamos aí. Não temos experiência, não temos destreza. Eu só falei pra ele. O UPA faz sutura, dá ponto. Mas o celular, não tem como voltar atrás. É que aqui não dá pra mostrar lá. Lá no fundo, depois a gente mostra, nosso motor não tá lá. Bem aqui, ó. E agora a gente veio aqui, senhor Cid, tá? Vamos tentar mostrar pra vocês. Vai. Pode ir? Pode ir. Olha que lindo. Tá no funzinho da tarde. É que eu tô filmando aqui, pessoal, e eu não tenho uma lemos. Não leja. Que legal. Que legal. Olha, aqui é descida. Aqui é descida. Cago, assim, eu não consigo filmar, olhando as coisas. Meu, é muito gostoso. Que da hora. Nossa, olha que lugar lindo isso aqui, gente. Não, e o patinete tá tão vizinho, né? Tá. Eita. Eita. Ó, agora eu tô tentando filmar pra vocês, andar no trem, e mostrar o monumento que ficou de noite agora, tá bem bonito. Ai, Jesus, eu posso perder, a perna pode arranhar, mas o celular não pode cair. Vamos lá. Meu, é muito da hora. É muito da hora. Muita adrenalina. Muita adrenalina. Vai, moleque. A gente caiu, mas foi só uma vez, né? O tênis, né? O tênis? Tem barba descalça. Vai ver ali. Tá. Vamos lá. Esse é o lado bom, gente. Onde tá a nossa casa? Eu vou ter que ir até em casa. Nossa casa tá ali. Eu vou ter que ir até em casa pra pegar o tênis. É só atravessar a rua. A nossa casa. Hoje a gente tá gravando pra Record. O pessoal veio aqui pra fazer a reportagem com a gente. Legal. Como é que começou essa malupícia? A gente tinha um micro negócio. Aí na pandemia ele faliu. Aí a gente ficou muito triste. A gente sempre gostou de viajar. Sempre amou muito estar aí pelo mundo. E aí com esse vídeo viralizou foi seis milhões de visualizações numa plataforma. E aí com isso meu marco entrou em contato. Falei, posso enviar pra vocês a cola? Posso enviar pra vocês? E aí nisso a gente viu uma oportunidade de fazer um negócio. De conseguir finalizar o projeto através de marcas. Então esse aí é o nosso desejo de... de sonho de a gente fazer. Fazer todo o Brasil ou América do Sul e chegar até a Rota Pan-Americana na Olaça. Dá vontade de ficar conversando um monte mas a televisão é diferente do que. Sim, sim. Bom, gente. Acordamos aqui em mais um dia. Estamos em Goiânia ainda. Estamos parados aqui na frente de uma loja de materiais elétricos. Tá chovendo aqui em Goiânia, ó. O Rafa foi lá pegar esses materiais. Parei o ônibus aqui no cantinho. Tô meio tipo super leito. Quando vai viajar de super leito, sabe? Esse é o super do super do super leito. Que eu vou deitado aqui e o Rafael vai dirigindo lá na frente. E hoje nós vamos levar o Motorhome lá pra Aparecida de Goiânia que é a cidade metropolitana aqui do lado de Goiânia. E lá a gente vai fazer uma manutenção no banheiro para podermos ir embora para lugares longes. E vocês fiquem com a gente pra entender tudo. Bom, galera, estamos aqui, né, com a nossa casa de novo numa montadora. É uma situação um pouco, eu diria, transcendental. Já estamos calejados, né? Né? Estamos aqui na BTS de Goiânia. E aí vocês devem ter visto em alguns vídeos anteriores que o nosso banheiro estava com problema na parte do ralo. A água não estava descendo. Agora ela vai estar bonitinha porque a gente tirou tudo pra eles fazerem a manutenção. Então aqui no box a água não estava descendo mais. Estava virando ali um mini piscinão de ramos. Então a gente já tinha conversado com o Jefferson aqui da BTS que gentilmente está ajudando a gente, né? Que já trabalha aí com o Motorhome aqui na região. Inclusive os nossos amigos influenciadores também de Motorhome fizeram a van com ele. e ele sugeriu pra gente que nós adquiríssemos esse produto aqui, ó. O que que é isso, Rafa? É uma caixa de esgoto de água servida. Então o que que acontece? Quando a água ela vai bater aqui, a água quando ela bater aqui ela vai empurrar vai fazer essa força aí essa vazão pra evitar que fique uma piscina ali no nosso banho. Então se eu e o Thiago tomar banho um em seguida do outro aquela caixa ali vira uma piscina e tem perigo de vazar pra fora, né? Então aí o Jefferson deu essa dica pra gente comprar esse produto aqui, ó que já vai estar sendo instalado agora ali fora onde já estão fazendo a instalação pra gente. E o Luiz Henrique aqui da BTS tá fazendo essas trocas de cano que também tava acho que um pouco entupido aqui ele trocou deixou esse cano aqui como ganhou o nome desse cano mesmo? É mangueira cristal. A mangueira cristal aqui, ó como vocês estão vendo. Então essa aqui, ó pessoal vai descer a água do nosso banheiro lá do nosso banho vai cair nessa caixinha quando chegar numa quantidade ali dentro ela vai começar a jogar por essa outra mangueira, né? aí ela vai subir aqui e vai jogar pras nossas caixas que estão aqui aqui, na verdade aqui embaixo não sei se vocês conseguem ver essas duas caixas de água aqui, ó e aí automaticamente eu acho que não vai impulsar mais, né? Então a gente vai conseguir tomar banho sem precisar se preocupar com a água subindo lá no box. Ó o rio aqui em cima, pessoal e não tá enchendo mais de água isso que o ônibus tá tomado um pouco pra lá, ó tombado um pouco pra lá e agora não vamos ter mais problemas de ficar tudo empossado aqui, ó então um problema de hoje foi solucionado aqui com a instalação dessa caixa de esgoto lá embaixo e tem dia que nosso almoço é assim, gente na verdade, vários dias fizemos um patê e um café estamos aqui dentro da montadora tem uma coisa aqui que eu acho que vocês vão gostar de ver isso daqui que você tá vendo por incrível que pareça é um caminhão motorhome a escada olha a altura da escada pra poder subir ali, ó na casa e agora eu vou entrar com vocês aqui vocês vão querer ver lá dentro, né? com certeza como afinal é o interior de um caminhão motorhome eles estão ainda em processo de construção mas já tem bastante coisa feita como vocês podem ver olha só como tá ficando bonito como ele é alto também em amplo comparando com o nosso ônibus o nosso deve ser um pouquinho mais alto na verdade mas tá bem confortável aqui, ó tá vendo? só pra um espacinho ainda os cômodos são aqui eu acho que é a sala de estar, né? vai ser provavelmente aqui um sofazinho com a mesinha de centro ó com certeza é isso tenho quase certeza pontos interessantes aquele quadrado no fundo é a entrada pra cabine de pilotar o caminhão, tá? a gente postou esse vídeo no Instagram na forma vertical e o pessoal perguntou nossa, muito bacana muito massa só que uma pena que tem que sair da casa pra poder entrar na cabine do caminhão só que não tem a passagem também no cá, pessoal eles já pensaram nisso então essa passagem aqui é pra ir pra cabine do caminhão outro ponto foda desse motorhome a bateria estacionária não é igual a nossa é uma bateria de lítio isso daqui é o sonho de qualquer motorhome, né? não sei se vocês sabem mas a nossa bateria a gente só pode usar 30% dela se eu não me engano 70% a gente não pode tem sempre que manter a carga dela em até 70% por isso que os motorhomes como nós que tem as baterias como os nossos que é a maioria das pessoas 90% eles tem que ficar o tempo todo carregando e mantendo ali a qualidade da bateria porque senão ela morre a de lítio não você consegue usar ela inteirinha então você não precisa de várias inclusive pra poder manter a casa isso aqui é um ar-condicionado por exemplo então ai gente isso aqui é sonho daí o seguidor comentou no vídeo nosso aqui do canal vocês estão ultrapassados vocês tem que colocar a bateria de lítio não se põe essa bateria estacionária meu filho querer eu quero sonhar eu sonho mas e o preço da bateria de lítio vocês não tem ideia gente só essas duas aqui no mínimo 16 mil reais com certeza no mínimo no mínimo então assim é muito caro é o sonho mas não tem dinheiro mas quem tem faz um projeto maravilhoso com toda a tecnologia que pode vou passar aqui pelas fotos olha que bacana é assim que vai ficar esse caminhão olha que legal vai ter um projetor pelo que eu entendi tá no Netflix então vai ser bem aqui aqui vai descer uma projeção e aí o projetor vai jogar ali já vai assistir um filmezinho isso aqui é gente vai ter ó cafeteira da bateria de lítio meu filho você faz a festa você põe ar-condicionado você põe cafeteira você põe até banheiro de gato elétrico se você quiser com a porta fechar sozinha porque você pode brincar com a questão da energia mas olha só como vai ficar lindo 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 esse motorhome aqui da BTS motorhome de Goiânia tem montadora de motorhome aqui em Goiânia você sabe disso? pois é graças a eles que a gente salvou e fez as coisas que precisavam no motorhome e terminamos aqui então essa manutenção do motorhome estamos saindo aqui da BTS de Goiânia o cara que mais gosta de olhar o movimento no vidro já tá a posse no lugar dele e a gente tá indo pra Goiânia de volta e lá nós vamos explicar pra vocês porque antes de irmos para o Nordeste com a nossa casa a nossa motocasa casa rodante casa ônibus temos que fazer tudo que tem que ser feito né gente porque lá no Nordeste não tem montadora de motorhome então se der zebra lá estamos desamparados de mão de obra o que foi? o que foi? o que foi? e olha só a gente todo dia tenta sair antes mas a gente pega todo dia a hora do rush aqui nas terras de Goiânia e companhia e é isso né gente fazer o que? quase seis da tarde agora que a gente vai pegar a estrada então vamos ter que enfrentar esse congestionamento aqui e diz que o trânsito aqui de Goiânia é complexo olha o fofoqueiro e hoje eu tô assim gente tô bem leito da aviação Itapemirim é que eu tô meio doente eu e o Rafa mas eu tô mais que ele tossindo sabe então tô tomando remédio que dá bastante sono tô aqui no leito enquanto isso super leito bom gente chegamos em Goiânia ah meu Deus o violão o violão tinha caído no meio do caminho eu tava pisando em cima do violão olha só que carismático esse gato vamos testar agora se realmente ficou tudo certinho aqui no nosso box vou tomar banho e vou mostrar pra vocês se não vai empoçar a água eu espero que não né testou lá mas agora eu vou tomar banho é o teste oficial real né vamos ver se vai dar boa mesmo tá bem intimidade com a Buzz Life oficial real mesmo essa parte aqui ó é o ritual do motorhomeiro a gente tem que se ensabuar com o chuveiro desligado tudo desligado aí você vai tomando seu banho e aí só na hora de enxaguar que você vai ligar mesmo que era o que a gente deveria fazer na casa da gente né mas a gente não faz né pessoal e aqui no motorhome a gente foi obrigado a entrar nessa rotina já nos adaptamos tá vendo ó você se sabou inteirinho e aí você vai vai só enxaguar é assim cara e ó por enquanto belezinha aqui embaixo não tá empoçada de nenhum lado como foi desde o início quando a gente pegou o motorhome né que daí tava funcionando perfeitinho tá belezinha não tá empoçando mas tô até estranhando porque a gente passou um mês tomando um banho no piscinal de ramos né então a gente tá até estranhando agora vamos enxaguar e eu tenho que apertar o stop no vídeo mas eu tô com a mão cheia de sabão então primeiro eu vou enxaguar a mão ó a água vem meio fraquinha no começo você viu é depois que fica normal bom gente terminou o banho sabe o que é engraçado tô observando agora além da câmera eu nunca ia dizer que isso aqui é um banheiro no motorhome se eu estivesse assistindo selectoramente esse vídeo de pessoa tomando banho no vídeo pessoa tomando banho aqui nesse vídeo nesse local vocês iam dizer que é um banheiro de motorhome olha isso aqui que da hora comenta aí deixa nos comentários se você acha que parece banheiro de motorhome ou se você assistisse assim você ia achar que era uma casa normal um apartamento a casa normal foi longe demais um mini apartamento que você não ia achar que é um banheiro de motorhome até agora eu tenho essa percepção uma das coisas que a gente não se arrepende mesmo aqui nessa casa é ter feito o banheiro em formato corredor porque dá uma ilusão de ótica muito boa de amplitude e o box é separadinho ficou massa ficou bem espaçoso pra gente e vamos ver agora se alagou ou não vamos ver e olha só passou no teste deu tudo certo gente como vocês podem ver tem água só aqui onde eu acabei de desligar porque o ônibus está um pouquinho tortinho tem esse detalhe também motorhome ele fica um pouco torto e as vezes dependendo do quanto torto a água vai pendendo pra um lado ficando um pouquinho aqui depois quando a gente ligar ele pra sair ele já vai entrar nos eixos de novo mas a gente tem esse ralo bem retangular longo então ajuda a puxar bastante água olha só gente que diferença é que vocês não tem ideia como estava antes estava de água até aqui até o finalzinho da parte do box aqui então aprovado BTS Motorhomes arrasou realmente aí na indicação da solução do problema porque deu certo já estou aqui de banho tomado deu tudo certo né Vicente estou muito feliz tudo bem que você não toma banho está até com o narizinho de graxa as suas amiguinhas da internet estão perguntando que dia que você vai fazer uma culinária igual do episódio 1 ninguém pediu pra eu fazer de novo a hora que eu pedi eu faço vocês viram então ó quem assistiu o episódio 1 da gente na estrada viu a culinária maravilhosa rebruscada que ele fez e agora vai ter a segunda parte de manutenção desse motorhome e a gente querendo ir pra Bahia hoje era pra nós estar indo pra Bahia pegar a estrada pra Bahia ai Jesus é tantos imprevistos bom gente vocês acabam de chegar em mais um vídeo desse canal que anda de motorhome dentro de um ônibus e não sai nunca de Goiânia dentro do estado de Goiás por quê? hoje eu vou contar pra vocês voltamos pra Goiânia pra poder fazer um encontrão com os nossos seguidores e ir embora pra Bahia nosso próximo estado vai ser a Bahia a gente vai pro Nordeste e estávamos prontos pra ir embora logo depois do encontrão nesse meio tempo nesse apenas final de semana do encontrão nós tivemos a infeliz notícia né de que a gente já tava achando muito estranho quem acompanhou e viu algumas coisinhas aí no vídeo que a nossa elétrica a elétrica do motorhome não tava batendo muito ela não tava tendo a autonomia que deveria até mesmo porque quando a gente chegou em Goiânia lá da primeira vez pra instalação do ar-condicionado a gente investiu na nossa terceira bateria estacionária nós tínhamos duas nós sabíamos que duas não eram o suficiente então a gente pegou e comprou uma terceira parcelamos uma terceira e aí não fez mudança nenhuma na casa efetivamente a gente achou isso muito estranho porque não tava tendo mais autonomia não tava tendo mais energia pra gente utilizar pó-sol durante a noite quando a energia solar não tá sendo mais produzida e nisso a gente foi fazer uma averiguação e junto com profissionais aí chegamos à conclusão que a central elétrica aqui do nosso motorhome o painel elétrico tá completamente errado tudo que tá feito aqui tem várias coisas erradas e por conta disso nós não estamos tendo autonomia de energia que deveria aqui no ônibus e vai encadeando vários outros problemas então a gente teve não queríamos éramos pra estar já na Bahia já éramos pra estar fazendo conteúdo diferente pra vocês aqui mas gente milhões de coisas saem do nosso controle nesse projeto uma delas é problemas no ônibus e esse vídeo vai estar resolvendo isso e aqui pessoal agora o nosso esquema elétrico onde a gente já falou aqui chegou a derreter o controlador e aí lá em São José dos Campos a gente conseguiu fazer reviver ele novamente aqui e aqui ó que derreteu novamente é o que eu acredito que a gente sentiu o cheiro de queimado foi bem nessa parte aqui ó aqui também começou a derreter que é a parte da geladeira aqui já o fio já saiu rapidinho a gente já encostou aqui e já saiu o fio a gente tinha um outro inversor aqui de 3 mil a gente não sabe se queimou também por alguma coisa de estar ligado aqui que a gente também não sabe dizer então a gente vai fazer o que? o pessoal aqui da BTS vai fazer toda a mudança da instalação elétrica vai ter um barramento então todas as baterias vão estar ligadas em conjunto através do barramento que vai ter aqui e a gente vai saber então o que que tá o que que tá aqui dentro pra gente saber e não ter problema se acontecer alguma coisa mais pra frente então esse vídeo é sobre isso a gente vai fazer aqui a reinstalação da nossa elétrica pra cuidar aí da nossa segurança na estrada porque acordar com cheiro de queimado ninguém gosta né aí você tá assistindo esse vídeo e se perguntando por que que tá tanto esforço assim pra levantar essa bateria porque só essa bateria pesa 60 quilos vê se você consegue pegar ela aqui já tá sem ela rapaz pessoal o banheiro de hoje ficou diferente da Rosnay usamos uma reforma aumentamos o banheiro do motorhome na verdade estamos tomando banho acabamos de tomar né a gente tomou banho na montadora estamos na montadora que tá fazendo aqui essa reestruturação da elétrica do nosso ônibus temos o ônibus aqui tem caminhão motorhome ali a gente mostrou em um dos últimos episódios se você não viu ainda depois que acabar esse vídeo depois vai lá pra você conferir depois que a gente foi pra estrada viver essa vida cigana a gente se sente facilmente em casa em qualquer casa então eles foram muito gentis e cederam aqui pra gente tomar banho e assim a gente não fica com grilo não e aqui tá nosso ônibus só que dentro do ônibus gente não tem energia mais porque lembra eles tiraram tudo pra poder fazer reestruturação mas nossa noite vai ser assim ó na penumbra e agora a gente vai ver o que a gente vai fazer pra comer como que a gente vai comer aí a gente mostra pra vocês e aí por curiosidade como que a gente vai fazer né como que vamos como vamos nos alimentar a casa tá até torta gente e eu já gravo como fala o pessoal reclama que eu gravo torta você balança a câmera eu sou muito ansioso gravo com ansiedade torta ainda então vai ficar assim o vídeo colocamos aqui a nossa mega lanterna holofote olha só que massa ela é bem boa e ela também fica de emergência ó olha que legal e ela também pisca então ela é bem útil a gente coloca aqui temos ela como luz e a gente vai fazer pão de queijo gente porque a gente não vai incrementar não porque tá sem energia aí cortar coisa no escuro então nós vamos fazendo um pão de queijo qualquer coisa a gente incrementa com um pão pão de queijo e pão qualquer coisa bem saudável ô Rafa a gente precisa fazer a virada disso aqui tem não é sério o pessoal olha pra gente e deve achar assim que a gente tá adquirindo 10kg em cada vídeo a gente tá calma gente vocês vão ver indo pra Bahia vocês vão ver tudo vocês não vão reconhecer a Buzz Life já fizemos aqui já tá pronto o nosso pão de queijo uma vibe camping escoteiro eu gostei do escoteiro gostei também vamos colocar no queijão essa vai ser a nossa janta hoje o Vicente tava ali já arrumando um rolo com os gatos da vizinhança até amanhã então com mais informações do que vai acontecer nessa casa tchau estamos aqui na montadora continuamos nossa saga e eu aproveitei pra mostrar pra vocês estamos aqui na rotina nossa de motorhome como vocês estão vendo Rafa tá com balde temos aqui a mangueira e eu acho que muita gente tem essa curiosidade a gente tinha pelo menos quando a gente entrou nesse mundo como que afinal motorhome tem água pra tomar banho pra lavar louça da onde vem é mais simples do que vocês imaginam a nossa caixa d'água ela fica embaixo da cama lá dentro do ônibus embaixo da cama tem uma caixa d'água onde eu tô apontando aqui de 400 litros lá dentro e aqui a gente tem uma torneira normal tá vendo uma mangueira normal de jardim é só plugar e lá do outro lado do nosso motorhome a gente tem um compartimento de encaixe pra poder colocar água tanto que deu até uma vazadinha até agora porque já encheu no limite é super simples é só colocar a mangueira normalzinho ó tá vendo é um compartimento que dá acesso diretamente lá cai tudo a água cai todinha dentro da caixa d'água lá debaixo da cama a gente coloca a mangueira de banhinha liga lá e aí vai enchendo e aí a gente lá no painelzinho lá dentro ele mostra os níveis e quando a gente vê que tá quase pronto já a gente desliga aí depois fecha aqui o compartimento tranca com a chavinha e é isso é assim que a gente coloca a água num ônibus vocês sabiam olha o senhor Vicente ali e vou mostrar pra vocês aqui o painel nosso que mostra os níveis dos tanques de água tá vendo então aqui ó tá mostrando que encheu até o limite aí vai esvaziando vai esvaziando chegou no vermelhinho é porque tem que se preparar porque a gente vai ficar sem água e aqui ele mostra a caixa de água suja ó tá pela metade cheia já ou seja daqui a pouco vai chegar quase no vermelho eu tenho que esvaziar ela então é assim que a gente sabe pessoal a quantidade de água aqui nós temos meu Deus o bandido fugindo o bandido fugindo peraí esse aqui se você não prestar atenção ele foge ele dá um pinote em você aí você tem que ficar rastreando ele hoje você não pode passear não porque aqui é lugar que tá com gangue de gato de rua tá lotado de gato ó lotado essa rua aqui quero ver você pega numa briga você não tá acostumado com porrada não aí eu quero ver e aqui no fundo gente aqui embaixo da cama tem um alçapão eu não vou levantar porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho gravar pra vocês tá vendo ó a gente abre aqui isso aqui tudo levanta a cama levanta todinha lá em cima e daí lá no fundo ó por essa parte aqui ó corresponde a caixa d'água da casa 400 litros e ela que abastece tudo que sai água aqui desse motorhome vem lá da cama a água que vocês estão vendo sair aqui ó na cozinha e vem também lá da cama a mesma água que a gente usa aqui no banheiro pra tomar banho no chuveiro nosso ali ó sai tudo daqui mas tem que colocar de algum lugar né vem das opções externas a água que nem vocês viram que eu expliquei hoje inclusive estou morrendo de vontade de tomar banho tô precisando tomar banho ontem eu tomei banho na verdade só que eu tenho dermatite não sei se alguém aí tem dermatite conhece dermatite então eu não posso ficar sem lavar o cabelo olha que louco se eu não lavar o cabelo aí começa a dar essas casquinhas aqui ó tá vendo e aí direto eu apareço no vídeo assim acho que as pessoas devem pensar assim ah é porcão né não toma banho olha só todo caracudo mas é que eu tenho dermatite crônica e não tem cura então faz 11 anos que eu trato a dermatite tem remédio que eu uso sempre e tem que tomar banho o couro cabelo tem que sempre estar limpinho sempre tem que estar limpinho não é Vicente você tá gostando dessa vida você tá achando eletrizante tá achando meio tediante eu sei que a gente tá um tempo parado né mas meu filho você sabe da situação você sabe que aqui acontecem surpresas inesperadas e você sabe que a gente tá dando o nosso melhor mas vamos chegar lá você vai ser gato de dois pais youtuber famoso você vai você vai comer do bom e do melhor mas vamos conseguir chegar lá você vai ver aqui no vídeo já passou 5 dias desde o dia que a gente começou a mexer aqui na central elétrica que vocês assistiram a gente vai mostrar pra vocês amanhã como que ficou só falta fazer a finalização da ventilação porque até isso não tinha aqui na central elétrica ela não tinha nenhum mecanismo de tirar o ar quente lá de dentro então peraí que a câmera tá meio suja então vai ser instalado aqui também uns exaustores vão ser 3 opções de ventilação e uma delas vai puxar o ar condicionado geladinho pra jogar ali dentro da central elétrica pra deixar tudo de boa né porque não pode ficar também sobreaquecendo então a gente vai terminar isso amanhã e aí a gente vai fazer uma outra coisa que aconteceu no ônibus e aí a gente vai mostrar pra vocês a gente tá bem chateado sabe bem desmotivado assim porque a gente chegou aqui pra fazer o trabalho do ar vocês já sabem aí aconteceu esse monte de coisa e a gente acabou de começar a nossa vida na estrada né o nosso ônibus acabou de nascer acabou de começar o projeto então a gente fica chateado fica preocupado a gente lutou muito pra ter esse ônibus pra quem acabou de chegar agora não sabe né a gente fez ele tudinho através de influência digital tem 35 marcas aqui dentro isso aqui é patrocínio isso aqui é patrocínio isso aqui é patrocínio isso aqui é patrocínio tudo que vocês estão vendo aqui a pia é patrocínio a torneira é patrocínio a torneira é ruim mirar assim também é então a gente lutou muito pra conseguir fazer isso desse jeito lindão que vocês estão vendo através da internet então a gente cuida disso aqui como se fosse vocês não estão entendendo é o showdol nosso essa casa então a gente fica muito chateado fica desmotivado fica triste de ver que a gente acabou de ir pra estrada e tá acontecendo essas coisas né mas o que que vai fazer a gente tem que cuidar agora e tentar arrumar porque a gente vai subir pro nordeste e a gente não conhece nenhuma montadora de motorhome por lá e aí a gente vai as coisas vão se estragando né são coisas que a gente não sabe mexer a gente não entende de elétrica então a gente não consegue mexer ali na elétrica e refazer isso bom fica com a gente que eu vou explicar qual que foi o outro BO dessa casa recém estreada que vocês vão ver aqui o que aconteceu aqui eu já saí do banho e hoje gente vocês pediram o Brasil pediu o mundo pediu e Rafael está aqui fazendo a culinária pra gente hoje uma coisa misteriosa sinto o cheiro de curry sinto o cheiro de especiaria indiana o que você conta pra gente hoje? o que eu conto hoje é uma surpresa porque a beijaladeira não tem nada como assim? só tem exagerado exagerado pelo amor de Deus você vai fazer comida com isso aqui? cozinhar? não tem coisa pra cozinhar direito tem que ter verdura legumes a gente foi nessa correria de arrumar coisa do ônibus e a gente não foi no supermercado já faz uma semana e meia aí as coisas que tinha estragou tinha cenoura tinha não sei o que então a gente está só com essas coisas aqui aleatórias chucrutes por exemplo o que é chucrutes gente? o que você faz com chucrutes? isso aqui é lá da terra dele da tradição dele de Santa Catarina a mãe dele quando a gente foi lá com o ônibus a mãe dele fez compra pra gente aí colocaram esse chucrutes aqui aqui eu nunca achei em São Paulo e aqui na região também nunca achei então aproveitei pra trazer de lá e trouxe faz a receita? não faz mas trouxe inclusive gente olha que legal as coisas que a gente tem aqui na nossa geladeira a gente precisa gravar um conteúdo arrumando a geladeira com vocês hein porque a nossa geladeira esse potinho aqui acho que é incrível ó tem vários potinhos o Rafael nesse nível olha aqui eu já temperei o frango antes aí eu vou pra não ficar botando a mão direto você pega e faz isso assim ó aí fica bem ó é a Kardashian técnica da salada das Kardashian olha só os potinhos a gente comprou vários potinhos que se encaixam nas gavetas aqui da geladeira nossa pra não ficar as coisas bagunçadas só que a gente ainda vai arrumar tudo no potinho vai ficar a coisa mais linda aquela geladeira do Pinterest esse que é o objetivo nosso querem ver esse episódio? comenta aí pra gente gravar pra vocês eu como não sou quase sistemático quando eu vou cortando as coisas eu gosto de cortar assim ó as coisinhas ó picadinho ó bem picadinho aí o que eu fui fazendo? fui peguendo não fiz a que tinha tinha um pouquinho de linguiça um pouquinho de bacon bem saudável pra fazer essa receita aí uma cebola que tinha ali perdido no negócio um alho que tinha perdido e o frango então vou inventar essa receitinha hoje de cabeça assim eu vou pegando e fazendo nossa aqui tá lento hein menino muito talento aqui é como é chamar essas chefes? mas ele tem mesmo gente eu não consigo fazer de receita de cabeça vocês aí dona de casa que estão assistindo a gente mas ficou ficou um capricho com certeza vocês conseguem porque quem tem talento pra coisa de cozinha consegue eu eu se eu não seguir a receita não existe a receita e é isso gente mais um dia cozinhando aqui nessa casa as panelas que o pessoal adora ver também as panelas mostra as panelas Rafa pra as donas de casa o pessoal adora as panelas mas é um charme né é um charme mesmo essa panela aqui gente é quase um item de família que a gente comprou essa panela faz sete anos eu acho né uns seis anos e ia vender no tudo que a gente vendeu da nossa coisa a gente não ia a gente vendeu né na verdade vendeu pra minha mãe ela comprou e no final das contas a gente falou mãe sabe aquelas panelas lá a gente desistiu da venda a gente vendeu pra mãe dele deixou encaixotado a mãe dele é de Joinville Santa Catarina a gente falou quando a gente terminar o ônibus e foi visitar você a gente leva as panelas pra você só que daí gente no meio do caminho a gente desistiu de vender a panela a gente não aguentou o coração porque a panela é linda mesmo e também panela é cara né panela é cara então a gente lembrou que não ia gastar ainda ia ficar no ônibus com a panela maravilhosa no dia que a gente comprou essa aqui e por isso bem que foi baratinha acho que foi baratinha acho que foi uns 600 reais o conjunto e é isso gente então essa panela maravilhosa aqui ó já está na nossa família há muito tempo a Buzz Life já comprou faz muitos anos é a relíquia da Buzz Life vamos ver como é que vai ficar esse jantar de Rafael hoje só não vai ter algumas finalizações bonitas estávamos numa live no Instagram inclusive se você não segue a gente lá segue no Instagram no TikTok é Buzz Life BR o mesmo arroba o conteúdo é totalmente diferente e já estamos com a janta pronta aqui gente daí eu desliguei a live pra mostrar pra vocês olha só como ficou o jantar eita que você também quer filho pai vai dar pra você vai dar comidinha pra você vou dar também explica pra nós aí por gentileza ficou um mexidão aqui é um baião de sete é frango bacon calabresa achei uma cenoura depois perdida na geladeira já botei aqui pra dar uma saúde aquela cenoura meninos do céu a cenoura estava parecia o Jason a cenoura estava igual o Jason aí botei um creme de leite porque eu sou o louco do creme de leite eu gosto de botar creme de leite em tudo e aí ficou assim gente olha só que maravilha esse risoto sofisticado que nós vamos comer aqui hoje os sabores eles pediram eles pediram você na culinária eles estavam ansiosos por esse momento pode ir avião pode ir vai cair vai cair menina quer provar sovinho sovinho eu você anda ah tá achei que eram as meninas que menina da internet as amiguinhas suas da culinária tem um mix né gente tá bom demais agora eu vou comer o meu meu tá ali em cima da cama que eu tava mostrando na live e assim nós vamos finalizando a nossa noite aqui ó bom gente tô aqui na reformulação do nosso painel elétrico pra mostrar pra vocês inclusive até ligou coisa aqui olha só como ficou diferente a organização aqui do painel elétrico né primeiro que a última bateria essa daqui que a gente tava mostrando pra vocês tava morta o dia que a gente abriu né e aí conseguiu ressuscitar ela ela tá já de volta pra ativa aí elas estão ligadas em série ó como vocês estão vendo aqui uma correspondente a outra e vou mostrar os diferenciais que a gente não tinha aqui que o pessoal da BTS fez pra restabilizar aqui a questão do painel elétrico nosso do banco né de elétrico então agora a gente tem essas chaves facas cada uma delas corresponde ao desligamento de cada uma das baterias estacionárias então se a gente tiver qualquer problema em cada uma delas a gente desliga individualmente através dessa chave faca aqui ó que a gente não tinha isso antes né isso aqui é muito legal pra segurança nossa porque às vezes vai dar um problema específico em alguma e você consegue desligar individualmente ela aqui só através dessa chave faca né outra coisa bacana foi a organização dos cabos uma coisa que a gente penava aqui quando dava algum problema né aconteceu vários problemas aqui gente é que a gente nunca mostrou pra vocês vocês não viram nenhum dos problemas agora é a primeira vez que a gente tá mostrando mas desde São José dos Campos aconteceu vários problemas aqui no painel elétrico quando acontecia e a gente chamava os profissionais as pessoas que entendiam eles perguntavam mas qual que é positivo qual que é negativo cadê o mapa do painel elétrico a gente não tinha o mapa do painel elétrico a gente não tinha como falar pra pessoa então agora tá organizadinho ó todos os fios que são positivos estão aqui e todos os fios negativos estão aqui nesse outro barramento é muito fio eu sei que vocês estão olhando tem um monte de fio mas eles tentaram no melhor dos mundos fazer o trabalho deles com o que tava aqui tá galera então já tava instalado uma coisa aqui e eles tiveram que continuar dentro do que tava instalado fazer o trabalho deles a melhor opção que eles acharam foi colocar nesse cantinho aqui e aí ficou um amontoado de fio mas pelo menos tá organizado agora positivo com etiquetinha e o negativo também a gente não vai ficar mais nessa dúvida quando as pessoas vierem aqui e ficarem perguntando pra gente outra coisa muito massa os disjuntores agora a gente tem esses três disjuntores que correspondem a desligamento da geladeira das baterias e da placa solar coisa que a gente não tinha também a gente não tinha disjuntor aqui no painel elétrico nosso não tinha então ele vai ajudar também na questão de segurança do painel pessoal vai ser muito legal a placa solar nossa como a gente mostrou pra vocês ela derreteu em São José dos Campos ela queimou olha só a gente chegou aqui na casa tava um cheiro de queimado mas um cheiro tanto que até derreteu tá vendo aqui dentro os fios estavam conectados todos eles estavam lá em São José dos Campos tava sem terminal e aí o pai de Vinitali quem segue o Vinitali aí deve saber o que eu tô falando ele que restaurou essa parte aqui pra gente ele reconfigurou pegou um novo interno aqui do Mercado Livre colocou restaurou e aí foi ele que reviveu o nosso controlador solar mas olha pra vocês verem um monte de coisa que tinha acontecido vocês viram que tinha ali os disjuntores queimados derretidos agora a gente tá com essa chave faca então ó a gente tá muito contente aqui com a reestruturação e já estamos com a casa funcionando com a energia funcionando só alegria o outro inversor nosso ele vai ser colocado aqui ó o grandão que a gente tem dois né a gente tem esse inversor aqui da Raionic de mil watts e tem um outro inversor da Raionic também de três mil watts vai ser colocado aqui ó bonitinho que a gente não colocou agora mas eu já tô filmando pra vocês e aqui nos nossos painéis ó esse daqui não conta tanto porque ele não é muito assertivo mas nós temos aqui o da alegria painelzinho da alegria e já tá aqui ó bonitinho ó 14.6 de energia será que agora nós vamos conseguir ter autonomia nesse ônibus gente aliás será que agora nós vamos poder usar três baterias porque a gente colocou mas não usava né não estava funcionando três baterias estacionárias será que a gente conseguiu resolver esse problema e vamos para o próximo porque tem próximo tem outro problema vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos mas olha só que legal que ficou aí gravei pra fazer o resumão e mostrar pra vocês o que vocês acharam deixa aí nos comentários ah e eu já tava me esquecendo de uma parada muito importante e nova nesse banco elétrico aqui agora a gente tem cooler de resfriamento aqui no nosso banco porque outro problema era que ficava muito quente então tudo trancado isso aqui fechado e é aquecendo tudo aqui então eles colocaram pra gente ó coolers de respiração dois vão fazer a exaustão jogar pra fora do banco o calor que tá aqui dentro e um que eu acho que é esse daqui vai fazer a ventilação vai trazer o ar gelado do ônibus pra dentro porque a gente tem ar condicionado então ele vai puxar o ar daqui de dentro do ônibus e dar uma resfriada aqui dentro e vai ajudar a resfriar olha o tamanho do buraco a minha mão perto é bem grandão tá vendo então agora a gente tem três coolers aí de resfriamento pra também manter a qualidade de temperatura aqui no nosso banco elétrico legal né a nossa estadia aqui no estado do Goiás parece que não tem mais fim na verdade a gente gostou muito sim de estar aqui nós conhecemos pessoas incríveis lugares incríveis e vivemos muitas coisas legais aqui só que o motivo pelo qual a gente ainda tá no estado do Goiás e não deu start no mapa do trajeto da Buzz Life é por mais um motivo ruim que hoje infelizmente vamos ter que compartilhar aqui com vocês e o dia de hoje acho que é o pior dia desde que a gente caiu pra estrada bom gente estamos aqui ainda na montadora BTS Motorhomes em Goiânia e nós temos um outro problema pra mostrar pra vocês a madeira abriu todas as camadas dela porque tá com infiltração a gente não sabe da onde tá vindo a infiltração porque a gente já tentou caçar todas as infiltrações a questão é que essa daqui a gente não teve como ver a gente só entendeu que tá com infiltração porque estufou tudo aí a gente acabou de ver aqui agora também ó que tá inchando a beiradinha do móvel ó vocês tão vendo tá todinho inchando já tá descolando ó a fita de borda e eu não sei o que a gente vai fazer gente porque capaz da gente perder a fórmica e não vai ter outra pra colocar e nós vamos ficar pro resto da vida aqui em Goiânia ainda vai quebrar a casa inteira eu não sei o que fazer sinceramente porque não adianta nada a gente fazer isso aqui e não saber da onde tá vindo o vazamento né igual a gente tava falando com eles aqui é muito estranho porque a madeira naval eles falaram que tem uma durabilidade grande né pra poder começar a ficar assim então eu não sei não era pra estar desse jeito você tem quanto tempo que parece assim a gente veio pra estrada começou a inchar a gente só tá com três meses de estrada né e começou a inchar ó a diferença do meu pé aqui se a gente foi embora com ele assim nossa vai acabar com o motorhome quando a gente chegar lá no nordeste acabou com ele esse imóvel aqui pra tirar ele do lugar é cabuloso né vai quebrar as coisas eu não sei eu não sei o que vai fazer eu não sei o que vai fazer ah mas não tem coisa que você não tem lugar e aí tem um monte de lugar também que tá tudo sem P1 tem as mapadazinhas não tem P1 aí pode ir para a infiltração também a caixinha de lá externa onde fica a ação também tá aberta pode estar entrando lá aí vai descendo tudo pela parede até chegar no piso na borrachinha do vidro também que ela tá descolando aí tem que ir até molhar aqui na cabine também então é geral lá se vocês quiserem ir lá pra dar uma olhada lá quero não entender melhor aí você acha que tá indo pelos parafusos aqui ó tá bem vai na situação da borracha aí e será que tem essa existe essa borracha aqui que comprar é, fica tudo molhado tá molhado e por aqui você acha que também talvez entrava ou não? não aqui também ó burra boa como que você viu só que de lá deve cair lá daquela ponta e vir escorrendo até aqui ó e aqui mais ainda pro do todo vai só juntando só que daqui o todo aqui tem rufo aí nessa parte não vem entendeu? só que só de lá vem ó que não tem rufo até o final olha o tanto de água nem desce eu lembro que eles tiraram tipo eles prenderam o armário na lateral o dia inteiro 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 e esse imóvel sai todo completo, entendeu? não é emendado por trás e pela lateral atrás desse aqui tem furo? tem, né? tem ele é fixo com peú preto? é e só aquela pedra lá que a gente botou também que é só peúla cinza lá atrás lá atrás é aqui também então gente já a decisão aqui da gestão de crise a gente vai ter que tirar toda essa fórmica nós estamos tentando tirar ela de uma maneira que ela não quebre porque a gente não tem outra fórmica aqui esse tom de fórmica também é muito específico não vem de qualquer lugar então a gente tá fazendo o possível aqui pra tirar na medida do possível ela por inteiro aqui fazer uma nova madeira fazer tudo de novo a parte da madeira que tá podre aqui aqui no corredor e aí só recolocar ela em cima de novo porque aqui tá bonitinho aqui tá de boa aqui tá de boa aqui começa a ficar fofa aqui já começa a ficar estragado e aí a gente vai fazer lá do lado de fora toda a vedação possível inimaginável que a gente achar no motorhome lá de fora e aqui tá torto não sei se vocês estão conseguindo ver mas aqui tá tudo torto então a gente entendeu que a água entrou por aqui foi, 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 foi e encharcou aqui e foi alastrando porque ali onde os meninos tão tentando ali tá super difícil de tirar então ali não encharcou a água não chegou até ali então realmente é um raciocínio lógico o vazamento ter vindo dali e pegado toda essa parte aqui e vamos pôr uma madeira de qualidade porque essa madeira que tá aqui eu não tenho a gente não tem certeza se realmente é uma madeira naval porque como vocês viram eu mostrei ali ela abriu todinha as folhinhas dela né tá parecendo um pacote sulfite mas é porque eu acho que a gente tinha muita água então só de pisar ali eu acho que era acho que nem o naval aguenta ali ó enfim aí a gente vai tentar fazer esse quebra-cabeça pessoal aí vocês devem estar se perguntando e a pia né e a bancada da cozinha como é que faz? com certeza embaixo da bancada da cozinha tá tudo molhado só que não tem como tirar a bancada da cozinha sem estragar a cozinha não tem como então se a gente tirar a bancada da cozinha vai estragar vai arregaçar a cozinha nós não temos tempo não temos orçamento não temos condições de fazer isso agora então a gente vai ter que trabalhar com uma gestão de crise aqui tampando os possíveis vazamentos se a gente conseguir fazer esse milagre que eu acho que é a parte mais difícil na verdade achar a questão do vazamento não tem problema essa parte ficar molhada que vai ficar molhada sei lá uma hora vai secar e vai ficar madeira podre ali embaixo mas o que a gente vai fazer né não tem o que fazer o bom é que embaixo da madeira que tá com problema tem a madeira original do ônibus tanto que eu não sei se eu mostrei aqui pra vocês mas a madeira original do ônibus ó que tá aqui nessa parte ela tá intacta então embaixo da madeira naval do motorhome que tá toda zoada tem a madeira do ônibus que tá aqui embaixo do móvel da cozinha também então não é que a madeira naval vai apodrecer e o móvel vai cair no chão na estrada enquanto a gente estiver dirigindo não é isso é o que a gente consegue fazer hoje é o que a gente vai tentar fazer aqui é a solução que a gente achou o que vai fazer vou construir essa casa inteira de novo não tem como olha lá pessoal pra vocês terem a ideia da situação aqui ó a gente tá tentando todo cuidado é pouco pra não perder a forma a gente tá tendo o maior trabalho aqui pra poder descolar ela pra não perder a fórmica porque não tem como a gente arranjar outra fórmica dessa a gente quer trocar a madeira podre eita já quebrou olha meu deus quebrou? que não tem raça é triste ver essa cena viu é um flashback a gente não queria estar tendo acho que por causa dessa aqui quebrou entendeu? só que agora tem que tomar cuidado aí pra não quebrar mais mas quebrou porque eu não consegui chegar lá olha ó a jacola ai minha cabeça mas tinha cabeça ó esqueci que tinha um mono o glória hein gente do céu equipe Rockets eu me aranha agora partiu pra essa aqui ó vamos lá o pé fazer só essa capa de cima beleza bom como vocês viram a gente tá quase terminando ali de tirar a fórmica né pelo jeito vai dar certo tirar ela a primeira já saiu a gente conseguiu tirar ela sem quebrar e vamos ver se vai conseguir tirar a segunda folha só precisa dessas duas folhas porque a outra parte aqui tá intacta não tá inchada nem nada vamos ver se sai a segunda folha pra garantir a fórmica e depois nós vamos ter o que nós vamos fazer com o problema que é a madeira que tá ruim lá embaixo dela já vou mostrar pra vocês como que tá garota tava tentando tirar a beiradinha aqui pra descolar daqui pra cá porque aqui tem um móvel né aí a gente não consegue tirar e ó tá trincando um pedacinho como vocês viram mas na hora que colar de novo vai ficar imperceptível aqui embaixo do sofá cama então o importante é salvar ela tipo assim o meio dela não trincar ela inteira isso é importante e o Rafa é bem cuidadoso pra isso aí eu acho que vai vai dar certo ele vai ser contratado aqui pela BTS nossa tô dando o meu melhor trabalho aqui vai deixar o melhor de mim pra conseguir uma vaga isso aí deixa o seu currículo aqui do BTS não acredito o que foi? perdeu o Havaianas nossa olha gente não isso aqui não é nada isso aqui é o Fabrício isso aqui você não conhece ele Havaianas dele dura um mês num ano ele usa 12 Havaianas porque eu não sei que maldição ele tem no pé dele mas o pé dele fura Havaianas automaticamente e essa aqui ele vai perder porque vai grudar tanta coisa nessa Havaianas aqui nossa capaz dela ficar pra baixo da fórmica a gente descobrir depois no final olha a madeira aqui olha como que a madeira tá inchada Jesus amado por baixo da superfície era isso que tava nem o Titanic ficou assim eu tô impressionado como que a madeira tá inchada vocês tão conseguindo ver aqui ó ó ela tá quebrando com a maior facilidade e ela tá com muitas camadas tipo assim parece que todas as camadas da madeira abriu a gente vai cortar tudo e vai arrancar e vai mostrar pra vocês vocês vão ver a situação como é que tá ali naquela ponta ali tá bem bem molhado ali onde tá o martelo uma faça aqui ele taca no cara do moleque tá vendo agradecido demais ó gente a suspeita nossa é daqui que tá vindo a fonte fonte mesmo do vazamento pelo jeito porque tá muito molhado daqui pra lá então embaixo ali do armário da cozinha acho que tá ficando crítico aqui tá arregaçado é gente ó pra vocês verem ó isso aqui quer mais público isso aqui não existe encheu tudo a madeira tudo olha a fórmica intacto a situação no fundo ali ó gente só pela cor vocês já estão vendo como entrou a infiltração olha isso daqui olha como tá quebrando fácil olha isso olha aqui não é possível que isso aqui é compensado na vaga sério não é possível então mas um carinha acabou de mandar no instagram aqui pra gente falando assim compensado naval não absorve água aí eu não sei mais aí eu não sei mais o que pensar também cada um fala uma coisa arregaçado você imagina a gente subir pro baía desse jeito nossa chegou ali em salvador acabou perdemos o motorhome mano do céu nossa aqui ó parece que tá pegando fogo aqui também não sei o que aconteceu aqui nossa parece que queimou tudo grudado aqui ó é alergia que deu a umidade nariz entupido parece que eu escorreguei no toboágua de gilete e mergulhei no thinner pra finalizar nossa que queimação que deu agora isso aqui olha o pé gente a vaga ainda nem sai ó ninguém pra não chorar bom gente acordamos aqui no nosso segundo dia de reforma que não queríamos nesse ônibus mas temos que fazer salvamento né não é reforma a gente conversou aqui com o Jefferson da BTS e a gente achou melhor tirar o móvel da cozinha o armário da cozinha a gente tá tirando tudo de dentro do móvel agora o Rafa tá terminando ali e a gente vai desparafusar tentar tirar o móvel sem estragar ele é um problema né mas a gente vai tentar tirar porque a madeira tá tão encharcada tão encharcada que a gente tá com muito medo de deixar a madeira também embaixo do móvel encharcado e talvez possivelmente se a gente tirar a bancada da cozinha talvez a gente consiga rastrear jogando mangueira lá por fora de onde tá vindo vazamento talvez e conseguir tentar vedar 100% isso vai ser complicado porque a bancada da cozinha se tirar pode ser que ela estrague e a gente não quer que isso aconteça mas vai dar certo vamos torcer com a gente que nós vamos conseguir sair aqui de Goiânia com esse motorhome renovado nós não vamos perder a nossa casa que tá novinha por causa desses contratempos que aconteceu aí nesses dois meses aí de estrada é isso aí gente estamos desmontando aqui na medida do possível o armário tá vendo? o fogão já saiu vamos perder um pouco da pastilha da beiradinha vocês estão vendo que tá regaçando tudo tá saindo as gavetas já tirou também eles até desparafusaram tiraram a geladeira pra poder desparafusar aqui pra conseguir tirar e aqui já deu pra achar um pouco de inchado ali já tava inchando a madeira ali embaixo tá vendo? aqui também acho que a gente teve uma boa ideia de tirar o armário por mais que vai ser muito complicado fazer tudo isso daí do completo não sei se tem que arrancar esse aqui é o 12 volts que é da fita embaixo do armário nossa, a gente ouviu um barulho de creque-creque ali parece que não vai ter como tirar sem quebrar a última parte ali do módulo tá podre a madeira lá? você perdeu o móvel eu não sei o que a gente vai fazer da vida meu Deus do céu meu Deus do céu é assim que tá a nossa casa aqui debaixo toda essa infiltração aqui vocês estão vendo a madeira lisa porque aqui é onde tinha o peso da pedra da pia, do fogão então acho que muita coisa pressionou a madeira pra ela ficar lisa aqui toda destruída em dois meses de viagem a casa ficou assim eita e olha que louco a fórmica tá intacta aqui ó olha a fórmica intacta a madeira toda podre todinha podre ainda bem que a gente viu isso e pensou em tirar o armário porque o armário desmanchou na mão ali olha lá a situação do armário gente agora você imagina se a gente não tivesse tirado o armário quantos mais meses a gente ia ter só de armário da cozinha tá vendo o armário desmanchou aqui ó tá vendo que ele tá torto ó todo podre 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 que tristeza cara você dói parece que é um filho que você tá perdendo chegaram no fundo do poço chegamos pode mostrar cara do céu gente do céu não tô acreditando isso cara do céu ó daqui a pouco essa caçamba inteirinha vai ser o resto do ônibus da Boz Life parece que a gente tá vivendo um pesadelo cara isso aqui traz flashbacks que a gente não fica nada bem ai Jesus amado que a gente tá